Um, dois, três, podcast, três irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorro, aqui do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, o Borracha, não sei se deu pra enquadrar ele, que o Pedro tava operando a câmera ali. Tá tudo certo. Na mesa, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão, beleza? Boa noite, muito bem, e você? Olha, pô, realização de mais uma meta nossa, né, velho? Cara, aqui eu acho que a gente começa a chegar onde a gente sempre sonhou. Cara, eu tava planejando, assim, vários, tinha vários planos pra gente chegar nesse cara. Desde pra trás, eu chamei minha esposa e falei assim, nega, vamos fazer um passeio lá na Amazônia, lá, vamos andar de barco lá. Teve gente, já fez isso. É um passeio, eu conheço o cara, vamos, né, foi um, tava atrás pra ver se ia na casa dele, mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, a gente vai fazer esse rolê ainda, juntos, né. Então a parada é essa, porque é o seguinte, esse fato aqui não muda em nada o planejamento de ir lá, ver a parada ao vivo. Porque uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é a gente falar, outra coisa é a gente conhecer, outra coisa é você viver isso aí, sabe, tá dentro desse rolê. Ah, cara, isso deve ser muito louco. Eu não sei se você vai dar conta, não. Eu nasci pronto pra isso, né, você já viveu comigo. Você tem medo de barata, Mauro. Você tem medo de barata. Eu tenho medo de todo mundo sabe. Agradecer aqui nosso convidado, Richard Asmussen, obrigado, Richard. Você roda pra caralho. Sendo assim, em casa, né, no meio aqui do concreto, mas, pô, obrigado aonde você tá aqui com a gente, viu. Eu ando muito no concreto, as pessoas acham que não, mas ando muito. Às vezes até meio surpreso, né, primeiro obrigado pelo convite. Não foi, então, na verdade, chegar em mim é muito fácil, tem um e-mail, não sei porque vocês tomam caminhos tão errados, cara. Tem uma porra de um e-mail que tá escrito lá, Richard Asmussen, contato, rouba, Richard Asmussen. Aí os caras falam assim, manda direto, eu não olho direto, meu, tem um monte de gente mandando, não tem tempo, cara. Tem tempo todo, né. Eu gostaria, até, não é falta de respeito, aliás, deixa eu me desculpar pra quem manda direto, pra quem, assim, tem muito fã que escreve lá e não sei o que e vai. Gente, não é, é porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu tava transando, cara, agora, entendeu? Então eu não tenho tempo pra nada, cara. Eu viajo muito, eu trabalho muito, a gente vai falar um pouco disso, porque é uma vida meio surreal, né, que as pessoas... Eu tenho uma vida muito diferente, é, de fato, diferente. E de muitas oportunidades, né. Mas, não é tão... É só mandar um e-mail, vocês foram pro caminho errado, vocês foram pedindo um jornalista, não sei onde foi, que cidade é... É, Rede Record, Record. Nossa, que caminho longo. Rede Record foi em 90, 2000, não, desculpa, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, até, não, velho, foi pro SBT. Ninguém já, nem lembra o meu telefone de lá. É, e o direct é isso. Mas, enfim, estamos aqui, sabe por onde vocês chegaram? Pra um cara que eu amo. O José. Respeito demais, José P. Porto, diretor do Museu do Instituto Butantan. Hoje, parte do conselho, merecidamente, lá do Instituto Butantan, um cara diferenciado. Porque é um cara que não tá ali fechado, ele tá olhando e entende. Porque ele trabalha com educação ambiental, ele entendeu a pressão que tem as serpentes, as pessoas sobre as serpentes. Então, é assim, ele tem uma visão diferenciada de público, de pessoas, que o cientista perdeu. O cientista tá na bolha dele, não fala só com eles. Tá aqui, só falando entre eles. Então, que eles vão pensar o quê? Só o que eles pensam. Ele não, ele saiu da bolha, porque ele tem que falar com as pessoas que estão levando cobra lá, sendo picadas, fudidas, tem contato com a serpente. Ele vai nos lugares, ele fala com as pessoas que estão vivenciando a serpente, não estão ali no laboratório. Isso fez muita diferença na formação do Giuseppe. Você é um cara especial e ele é um cientista respeitado. E isso é muito bom, ter caras como ele, porque eu sou um biólogo. Um biólogo, brother. Eu sou um biólogo que é inteligente. E antes de ser biólogo, tem outras formações. E que teve a possibilidade de viajar o mundo e sabe escutar as coisas e avaliar a realidade. É isso. E o mundo não é colorido. Ele é... Aliás, ele não é preto e branco, ele é colorido. Não é uma coisa ou outra, verdade? Não é isso ou aquilo. Não. Ele é um mix de tudo. Em todos os segmentos que a gente pensar. E aí a gente tem que saber tomar os melhores caminhos. Que não são únicos. São os melhores. Todos nós estamos errados e todos nós estamos certos. E o trabalho que ele faz, Giuseppe, é maravilhoso. Porque você traz as pessoas para próximo da ciência. É o que nós temos que fazer. Esse é o grande desafio. Parabéns para o Giuseppe. É maravilhoso mesmo. Poxa, não. É o cara. Não, eu ia te falar. Isso a gente não vai conseguir fazer nunca. A gente tem que parar de ficar falando no começo. A gente fala, 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 só enrola e não chega na conclusão deles. Sabe por quê, cara? Isso é saber definir as situações. A gente fica aqui. Ainda bem que a gente está aqui para ouvir. Não tentar falar com ninguém. Porque isso é definir. Cara, você definiu o Giuseppe, cara, de uma forma que é a essência dele com toda a magnitude e merecimento que ele tem de ser mesmo. Pô, Giuseppe, eu já era fã depois dessa explicação que eu entendi o porquê de ser tão fã dele, cara. Fantástico isso. Mas aí, essa paixão sua pelos animais, isso aí vem desde de molecote, assim? Todos nós tiveram. É que você se perdeu no meio do caminho. Você acha? Não, é porque você teve outras oportunidades. Eu tive oportunidades que me levaram a consolidar isso na minha vida. Eu acho que é isso. A mais é oportunidade. Mas todos nós temos uma ligação com os animais e com a natureza. É que a gente... Isso é genético. Isso é genético. O que a gente é, o que a gente faz. Nós, seres humanos, homens, mulheres, a fêmea, o macho, a natureza. Cara, tudo isso aqui não é simplesmente... Não é algo... É mais do que uma mudança que você pode fazer, uma adaptação social. Ela é genética. Isso aqui está dentro do nosso sangue. O que nós somos. Porque passaram-se milhares de anos nessa formação do que nós somos hoje. E isso vem através da nossa genética, das nossas características animais. Porque nós somos animais, cara. Eu não sei se eu tenho essa conexão assim tão forte assim, sabe? Tem... É oportunidade. É só isso. A oportunidade. Se você tiver, isso te ganha de volta. Definitivamente te ganha de volta. A não ser que você se feche, recuse pra isso e fale assim... Eu prefiro ficar nesse mundo aqui. Porque o mundo real está lá fora. As pessoas esquecem isso, né? É. Tem um planeta. A gente fala do planeta e não vive o planeta. Quantas pessoas falam do planeta, assim, com tanta propriedade. Eu vejo assim, o planeta, o planeta. Eu falo, meu, nunca te vi lá, nunca viajou, nunca vi, não sei. Não viu o planeta e está falando do planeta porque é a tua casa. Você nem conhece a tua casa, cara. Você não conhece a tua casa, brother. O quintal da sua casa. Como que você vai falar da tua casa se você não conhece a tua casa? Fala da Amazônia, fala de... Não fala da Amazônia. De qualquer não. Estou falando só da Amazônia. Fala do planeta de uma forma global. Você entendeu o planeta direito. Nem como o ser vivo, que é um planeta. O planeta é um ser vivo, querendo ou não. Diferente da nossa concepção, mas ele é um ser vivo ali. Como os locais que as paisagens... Nosso planeta é bonito pra caralho. Demais. Senhores, é muito lindo esse planeta. É muito lindo. E a gente é privilegiado com isso aí, né, cara? Que nossa área é muito foda, né, mano? Aliás, Sérgio Sacani, eu quero você em casa. Esse é um cara... Você já veio aqui? Já, já. Já veio aqui? Eu quero o contato dele. Quero o contato dele. Passa agora. Maravilhoso. Eu sou, assim, cara, fã. Ele é maravilhoso. Mano, ele é o Giuseppe na versão dele. Um dos caras mais fantásticos. Gente boa. Tudo que você pensar, o Sacani tá bem. Você trouxeram uns caras bons aqui. Você quer trocar uma ideia com ele? Eu queria levar ele... Lá na sua casa, lá? Na minha casa, né? Pra conhecer os animais. Ah, pra expor ele nisso também, que eu acho que, assim, é algo... Porque ele é dotado de um conhecimento, assim... Surreal. E de um conhecimento que a gente não tem conhecimento. A gente não sabe. Porque a gente tá aqui, né? Isso aqui já é muito. E a gente passa tanto tempo discutindo os nossos problemas tão pequenos e ínfimos. Porque a gente discute... A gente perde muito tempo discutindo coisa que é merda, tá? Na nossa vida. Vamos falar a verdade. Total. Quando tem coisas tão importantes pra discutir. Tão importantes. E eu... E coloco isso na mesa, assim... Não tô eu pra dizer o que é merda e o que não é merda. Porque eu respeito sempre a opinião ali. Mas eu acho que a gente tá hoje, entre nós, no nosso dia a dia, perdendo muito tempo com picuinha, coisa pequena. Quando tem tanta coisa importante pra realmente a gente discutir. E discutir sobre diferentes pontos de vista. Porque quem é que tem razão absoluta nesse planeta? Quem pode levantar a mão e dizer assim... Eu sei tudo. Porque, assim, se alguém disser que sabe tudo e sabe a solução de tudo, eu vou seguir esse cara. Não, eu vou ser o primeiro a seguir. Se o cara tem a solução e sabe que tá falando de tudo, eu vou lá. Agora, eu não vou lá, de qualquer maneira, porque ele tem algumas razões, ou tem outras, não sei o que. E esse é o grande desafio. Pô, mas isso não vai acontecer. Até porque eu vou te falar, eu penso quase que o contrário. Você chega um cara aqui e fala pra mim assim... Eu tenho a solução de todos os problemas, eu sei o que é o mais importante de tudo agora. Lá, lá. Começa a falar isso e eu falo assim... Mano, esse cara é meio pirado. Eu não vou seguir a onda desse cara, não. Vamos lá, você pega Malmé, Jesus Cristo, pode pegar de qualquer religião que escolhe, Buda. Eles resolvem o quê? O nosso problema aqui, espiritual. Mas ele não resolve todos os nossos problemas. Nossos problemas hoje não se resumem só no espiritual. Nós temos que sustentar a família, tem problemas econômicos, tem problemas políticos, tem problemas não sei o quê. Ela expandiu muito os nossos problemas. Essa sociedade moderna que a gente vive, ela ficou muito complexa. E tem muitos e muitos problemas pra gente resolver, além daqueles religiosos. Porque o religioso a gente já sabe, ah, você seguiu aqui, o outro seguiu lá. Tem três, quatro pra você seguir, não tem muitos. Quantos mais tem? Não é? De religiões diferentes. Sim. Eu tô errado. É isso. E é isso. E cada um segue o seu. Beleza. Beleza. E paz nessa escolha. Porque é uma escolha religiosa, infelizmente não é o que acontece, mas é isso. E nos outros campos nós estamos... Se no religioso a gente não conseguiu se acertar e falar, ok, o cara é muçulmano, o cara é cristão, o cara é judeu. Eu fui pra Etiópia, aliás, eu acho que esse... Eu só não sei se esse aqui, acho que não é da Etiópia, acho que eu trouxe de Moçambique, eu acho. Tô usando só porque a minha cara é que tá me irritando. Você fez um implante capilar. Outro. Pô, vai ficar... Te incomodava? Na verdade, é o terceiro. Terceiro. Posso falar o nome do médico? Claro, fantástico. A gente tem que fazer também. Por que você tá me falando? Você acha que eu não sei? Você sabia o que eu ia falar sobre isso? Os caras cuidam de mim, é. Tiago Souza fez, é. Na verdade, eu já tinha feito um... Eu fiz um primeiro que... Sim. Tira uma faixa e coisa... Esse não funciona, gente. Se alguém for fazer isso da faixa, esquece. É fio a fio que tem que fazer. Pronto. E tem vários médicos aí, cada um faz o seu. Aí eu fiz o primeiro e depois fiz esse que não serviu da faixa. Aí eu fiz um segundo que me irrita, cara. Porque a câmera, vou te falar, a câmera... Eu nem assisto muito minhas coisas, Paula, na verdade. Mas quando eu assisto e eu vejo isso, eu fico puto. Aí eu vejo a câmera em cima. Porque eu tô lá, sei lá, com um jacaré dentro da água. E aí a câmera vem de cima. E aí tem aquele cucuruto aqui. Essa câmera me irrita também. Essa aqui, mano, ela me pega. É, você tem, você tem. Tem, tem. E quando é que você põe cabelo na vida? Quando você fica careca? Não, quando você fica careca, você tá fudido. Você vai gastar 10 vezes mais. Você tem que fazer quando você tá começando a perder o cabelo, que você já põe no lugar certo. Sim. Aí foi a primeira vez nesse fio a fio, beleza. Fiz com o médico. Aí fiz essa segunda vez pra completar o que tava faltando. Só que essa segunda vez eu falei, meu, não quero. Porque tem umas quatro injeções na sobrancelha que são um pouco mais irritantes. Eu falei, eu quero... Me põe pra dormir, bebê. Me põe pra dormir. Bom, por que é que eu tenho que sofrer isso? Pra quê? Dá um geral. Não, pra quê? Não, não. E não é geral. Uma levezinha e tal, não sei o quê. Ai, que tamina com não sei o quê. Coisa chique. Cara, eu não senti nada. Fiquei 10 horas na cadeira. O cara preencheu o que tinha que preencher. Ó, top. Cordei. Tem um videozinho. Depois eu vou mandar pra vocês. É muito bom aquele videozinho. Sério? Não tem que colocar, não. Esse video tem... Põe, puxa aí, puxa aí o videozinho. Depois eu ponho aqui pros caras. Que vale a pena. Eu na... Eu não sei onde eu tava. Tava atravessando umas rochas coloridas no meio, assim. Parecia um ayahuasca, cara. Pra falar a verdade. Sim, que louco. E eu fui, me entreguei, passei a cirurgia e não senti nada. Foi ótimo. Pô, foi melhor que um ayahuasca, então. Você se sentiu... Acordou outra pessoa, realmente? Ayahuasca é outra parada legal. Mas o foda é aquele do sapo, né? Do sapo. Aquele é ruim, cara. Eu acho. É ruim? Ah, pra mim. Eu não gosto. Eu, eu. Mas você deu um beoco aqui lá, que foi muito foda, né, cara? Vou colocar o chapéu de novo. Você tem a marca ainda, daqui as três pontinhas? É uma queimadura aqui lá, que os caras fazem? Mas eu fiz na bunda, que posso mostrar? Pode, se eu quiser. Tô brincando. Cara, eu... Pra falar a verdade... A tampoagem tampou. Acho que foi aqui, essa tampoagem, não sei, cara. Mas foi mais de uma vez que eu fiz. É o sapo cambo. Pra mim não funciona muito, não, cara. Eu fiquei muito inchado, fiquei ruim, cara. Passei mal. Não fiz nem vomitar direito. Teve uma... Eu fiz três vezes, né? Porque você muda de emissora, que ela falou... Aquele sapo lá, porque você quase morre. O que que é? Coisa boa, né? Na televisão. Um cara... Coisa tá morrendo ali, não sei o que. Isso dá audiência. Isso é o que funciona, né, brother? Vamos falar a verdade. E aí... Tem essas três... Tem incrível que foram. Três matérias que eu fiz, cara. Que foram matérias que... Chamaram atenção, porque eram coisas, acho que talvez... Um pouco mais bizarras, sabe? O que eu quero dizer. E... Hoje a gente... A gente vive isso. Na verdade a gente busca coisas bizarras o tempo todo, cara. Coisas diferentes, que impressionem a gente, que choquem a gente. A gente tem essa busca, né? Sim. E foi uma foi do morcego hematófago, que eu deixei sugar o meu sangue, sugar a lamber, enfim. Uma foi da formiga, que eu coloquei aquelas formigas na luva, né? Isso chamou muita atenção. É um batismo, né? É. É uma treta, né, mano? Mas... Pra virar um... E o sapo? Pra mim o sapo piora. O sapo foi... Ah, o panhor. Fala assim, você faria alguma coisa? Não, não quero fazer nenhum dos três. Já fiz, tá lá. Quer ver? Assiste lá, brother. Não preciso fazer de novo. Mas... Ah, não sei o que... Tem uma proposta que seja interessantíssima, tio. Nós estamos errados, mas não vai vir, então foda-se. É isso. E o pior, o sapo. Eu não quero fazer o sapo. O sapo é o último. Eu falei sapo... Almocego. Almocego. Eu faria, assim, só pelo... Pelo raio... Pelo tesão de fazer. Não, meu irmão. Pelo tesão de fazer. Eu acho que é um negócio top, mano. O morcego é um atófago. É um bicho top, brother. O morcego é um atófago, cara. A gente aqui vai encher o rabo agora de pizza. Pra processar aquilo. Pra dar uma pizza. Se fuder no pior e no melhor ir pro sangue, aquilo que o sangue precisa. Isso demora, sei lá, dois dias pra você fazer isso. O morcego vai lá. De canudinho, bro. E puxa o néctar do néctar. Ele vai tirar o teu sangue. Que você levou dois dias pra preparar o que tem de melhor. O que melhor tá lá. E ele vai lá e vai de canudinho. O mel. O mel. É isso. O mel. Então, um bicho altamente especializado. E só tem três incríveis, né? Porque você vai falar assim, por exemplo. Conde de Drácula, de onde é? Da Transilvânia. Que é onde? Na Europa. Na Europa. Não tem hematófago lá. Sério? Não existe morcego. Porra, criaram a lenda errada. Só que nas Américas são três espécies. Uma delas que foi com a visão matéria, que é o rotundos. E tem mais dois menores. Só tem aqui nas Américas. Então, assim. O Drácula é brasileiro. Fanderam com morcego. Não dá raiva isso, não. Eu achava que dava raiva picada no morcego, velho. Você tem que tomar umas injeções depois. Ah, tem, tem. Antes e depois. Antes e depois. E o depois é no local da ferida. Dói pra caralho. Porque a primeira vez que eu entrei, que eu te falei, eu fui lá pra Aripuanã. Eu contei já, mãe, essa história. Eu fui lá, tava na Record. Então, contratado pela Record. E aí, eles pediram pra... E aí, surgiu uma matéria top. Uma onça pintada lá no Mato Grosso, em Aripuanã, norte do Mato Grosso. Bem, quase na Amazônia. Que tava comendo os garrotes todo dia lá. Todo dia. Como eu conheci a fazendeira, e ela me falou isso. Falei, bom, beleza. Não tava comendo todo dia. Tá comendo dia sim, dia não. Eu falei, vou fazer uma matéria de 30 dias lá. Fui 30 dias pra lá. E em 30 dias que eu passei lá, nenhuma vez a onça apareceu. Sei lá. Tava de férias. Nossa. Sei lá. Tava de licença 30 dias. Licença 30 dias. Ela não apareceu. A onça não apareceu. E aí, deu 10, 12, 13 dias. Eu comecei a ficar preocupado. Porque era todo dia. Tem uma média. Porque eu sei como são essas coisas, entendeu? Ah, todo dia. O cara tá lá. Vive naquele lugar. Aí ele vê por ano, sei lá, três vezes uma sucuri. Ele fala assim, aqui tem sucuri todo dia. Entende? E eu vivo com isso. Porque eu tô sempre atrás disso. Minha vida é atrás de histórias de pessoas, bichos, não sei o que. Onde tem, tá lá. Porque não é assim. Não é que você vai lá e acha que... Você tem que saber onde você vai. Você vai na Amazônia e fala assim, vou na Amazônia ver bicho. Se fudeu. Aí ele é porra nenhuma se não souber onde andar. É isso. É simples assim. É super difícil, né? Não. A Amazônia imensa, cara. E o bicho vai, ele não tá ali onde você tá. A não ser que ele tenha algo ali que interesse a ele. Comida. Comida, por exemplo. Aí ele vai. Aí ele vai. Então é assim que normalmente, sei lá, hotéis de floresta, às vezes tem bichos próximos que vêm ali. Por quê? Porque tem resto de comida. Aí os caras limpam a fruta manga, limpam ali. Vem a anta, vem não sei o quê, vem o macaco, vem não sei o quê. Aí acaba aproximando e criando ali um ecossistema em volta dos hotéis. Fazendo o que eu acho ótimo, cara. Porque o cara vai pra Amazônia pra ver bicho, cara. Claro. Aí não vê bicho, aí assim, vança, que bosta. Aí eu é capaz de falar ainda, ô, mataram todos os bichos. Não, meu. O bicho dos bichos estão... A floresta é gigante, cara. Você acha que a gente conseguiria explorar melhor a Amazônia, assim, economicamente falando? Tá louco? A Amazônia prover, e aí são os preços, entendeu? E é isso que nós temos que entender. Nós não vamos fazer da Amazônia só, na minha opinião, uma Amazônia só da agrofloresta, só da coleta, o peixe, só do pirarucu, que são processos interessantes, depois eu conto pra vocês aqui, mas da castanha do Brasil, nós temos que saber usar e ampliar. Eu fui, quando eu era mais novo, eu fiquei meio chocado, porque nesses 20 anos que eu tô na televisão, eu mudei muito minha opinião, cara, porque eu amadureci, eu cresci. E eu entendi como funciona. Eu mudo de opinião direto aqui. Não, não me sinto melhor nisso, a gente vai aprendendo, e quando a gente vai aprendendo, até porque o sistema tá mudando, as coisas estão mudando, você tem que se adaptar ao que tá mudando, a nossa vida é curta, e às vezes tem fatos que demoram mais tempo do que a nossa vida, então você às vezes tá acreditando no negócio, de repente muda o negócio, e você muda de opinião, entende melhor, e toma uma decisão naquilo que você acha que é a sua opinião, é minha opinião, é minha, ninguém precisa concordar ou não, agora eu vou embasar ela, é isso que eu vou fazer, não me enxergar, porque... Então assim, nós não vamos só com o romantismo amazônico, então eu fui em Parauapebas, eu fui na Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce, era empresa, em Parauapebas, na Floresta Nacional, se não me engano, eu não quero errar, acho que era Carajás, ou era um Parque Nacional de Carajás, enfim, fui lá. Meu, uma área gigante no Pará, gigante, e floresta verde, e lá dentro tem uma exploração mineral de uma empresa grande, que é a Vale, e eu fui num buraco, eu fiquei assim, quando você entra no buraco, você fala, meu Deus, cara, os caminhões, eu nunca vi caminhões tão grandes na minha vida, com rodas tão grandes, rodas... Pneus maiores, o dobro do que tem essa altura desse teto aqui, e eu fiquei impressionado com aquilo. E aí, e aí a gente subiu o drone, e a gente subiu o drone, e aquele buraco, ele foi ficando pequeno, 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 lá de cima, e sumiu no meio da Mata Verde. E aí, eu fui assistir vídeos também sobre isso, não sei o que, eles lá tem um... O ICMB, eu trabalho junto com eles dentro de um parque nacional, então tem um... Enfim, o que é que paga a conta? Da fiscalização, que é efetiva, porque lá tem. Dos profissionais, um centro de setas, um centro de triagem de animais silvestres que tá ali, que fica machucado, não sei o que, tem veterinário, tem biólogo, tem uma equipe, tem um espaço top com equipamento lá, o que que paga? Dinheiro, dinheiro. É isso que paga. E isso é onde está a união dos interesses. Se um pequeno buraco desse tamanho, eu quero estar errado, cara, paga a conta dessa mesa aqui, eu tô satisfeito com isso aqui. Pra mim, isso aqui é interessante. Total. Por quê? Porque não existe dinheiro que vai pagar essa conta aqui. Essa é uma conta tão alta, nesse pequeno buraco, que paga a conta dessa porra toda. E nenhum governo vai conseguir juntar dinheiro pra fazer isso. Por isso que os parques nacionais não são protegidos, não são, ninguém conta. Não, ninguém entra de qualquer lado, tem dois caras trabalhando lá dentro. E sempre foi assim, e sempre vai ser assim. Porque o Estado não tem condições de gerir nada. Verdade. O Estado não consegue, não tem, ele tem outras coisas pra cuidar de gente. Vai cuidar de hospital, de saúde, vai custar dinheiro, mas assim, cara, essas coisas tem que ser terceirizadas, tem que ir pra iniciativa privada. Porque é assim que vai funcionar. O resto é romantismo. É nosso, é nosso o quê? O desastre que nós estamos passando. Que a biodiversidade tá indo pro caralho. E nada do que foi feito até agora, tá resolvendo. Essa é a verdade. Nem os pensamentos mais obtusos e cheios de amor que tem, e aqui os caras gostam de posicionar a esquerda, a direita, não gostam de posicionar nada disso. Com aquela mentalidade romântica, que é o romantismo. Onde você vai enfiar o romantismo? Não sei. Esquerda, direita, centro, abaixo. Não sei onde você vai enfiar. Eu tô falando de romantismo. O romantismo não funciona. Sinto muito. Sinto muito. A gente tem que pensar em conservação de outra maneira. Uma maneira que tenha o importar, porque quando você pensa, você é porque você não se importa. Porque se eu não penso sobre o assunto, eu não me importo. Então eu tô me importando. Só que com outra visão. De manejo, de administração, que a gente não tem hoje. A gente tem hoje só paixão envolvida. bichilinho, não faça isso nem como. Ô Richard, eu vou te falar uma verdade, mano. Terceirizar isso. Não é só paixão. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Interesses que não são paixão. Gente que nem se importa e essa gente sim querendo dar palpite lá, entendeu? Eu acho que até se importa. Quer saber? Eu acho que até se importa. Eu acho que é assim, eu acho que até se importa, mas aprenderam que existe um dinheiro pra pagar esse tipo de posicionamento que é mais romântico. Mas eu não digo que essa pessoa não presta, é isso que é... Ah, a pessoa, ah, é sair na ativista que não presta. Não. Ela só entendeu, ela tem um pensamento dela e ela pode estar errada e ela usa... Ela pode estar errada, como eu posso estar errada? Tudo pode estar errada aqui? Um pouco certo, um pouco errado. Isso faz parte. Mas ela não quer discutir, né? É, isso é um problema. Esse é um problema. Mas por quê? Porque se ela discutir, ela perde. Porque a razão tá aqui. E, infelizmente, a razão é inimiga do romantismo. Nem sempre. E quando a gente consegue juntar a razão e o romantismo, mano, aí você encontra uma mulher perfeita. Aí é o casamento dos sonhos. Aí é os sonhos. Então, assim, é isso que eu digo. Eu sou muito cabeça aberta. As pessoas acham que eu tenho um pensamento... Eu sou um misto de conservador com libertário, com esquerdista. Eu tenho pensamentos socialistas. Eu tenho pensamentos socialistas, não. O socialismo não funciona. Mas pensamentos mais sociais, que hoje se enquadram mais no que a esquerda pensa. Mas eu acho que a direita tem coração também. E aí é que ela ficou... Como ela tem muita razão, então não é só amor. E é onde a gente entra na zona de conflito, cara. Que é uma pena. Porque a gente deveria resolver isso de uma forma mais madura. E, assim, às vezes você não vai ter tudo o que você quer. Onde a gente tem tudo o que a gente quer? Me fala. Eu acho que enquanto a gente ficar nessa de esquerda e direita, a gente tá fodido, tá ligado? Fodido, é. Acho que a gente tem que começar a falar do que é certo e do que é errado. É. Pô, isso aqui é certo, mas que não dá. Vamos discutir, vamos entender, né? Vamos dar opiniões diferentes. E tem que ser razoável. Você tem que ter bom senso. Você tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível. Se você entrar numa discussão já, num processo de inflexibilidade, cara, a gente não vai avançar. Não vai avançar. Não vai avançar. Se alguém sentar comigo e falar, é assim? Eu falo, bom, então, por que que estamos sentando aqui? Então, segue a vida. Você tem que estar pronto pra escutar o controverso, cara. Como que é a sua convivência com as tribos indígenas lá na Amazônia? Boas, cara. Eu tenho uma boa relação. Eu sou um cara que privilegio, né? Eu acho... Eu sou um cara que... É bom você ter falado nisso, né? Porque a gente tem uma questão de apropriação cultural também. Muito interessante, cara. Mas eu sou um cara que tem um respeito muito grande pela cultura civícola, cultura, nossa cultura mais ancestral. Eu tenho algumas coisas que me servem e eu puxo pra mim. E eu não chamo isso de apropriação, eu chamo de respeito. Porque servem pra mim. Respeito. Claro. Se eu trouxe isso pra minha vida, não é porque eu quero me apropriar. É porque eu respeito aquilo e eu gostaria que isso também fosse um pedacinho daquela experiência, daquela vida que fizesse parte da minha vida. Eu faço isso. Como eu faço isso? Porque eu não sou um cara viajado. Eu viajo com tanta gente diferente. Tanta gente que é absolutamente diferente. E como que você pode estabelecer relações se não for na base do respeito? Cara, eu tenho coisas assim que eu fui em países que... Eu tinha falado da Etiópia e não terminei, né? Engraçado, a Etiópia tem três religiões lá dentro. Ele tem o judeu ortodoxo. Ele tem o judeu. Ele tem o judeu, que é o menor número. Ele tem o muçulmano. Ele tem o cristão ortodoxo. Esse país tem a Etiópia, que é o berço da civilização, né? O ser humano, dizem, né? Lucy, né? Foi. Lucy, você está assistindo, meu amor? Eu te amo, filha. Você veio de Manaus. Terra que eu amo pra caralho. Top. Por isso que eu te amo profundamente. Você traz o Manaus, você traz a Amazônia na tua veia. Lucy foi encontrada lá. E lá tem essas três religiões e os caras tinham que fazer migrações. É um negócio muito louco, cara, pra poder chegar no Oriente Médio. Bom, enfim. E os caras se respeitam demais. Então, tem um cara que não come porco, outro não come a parte dianteira do boi, sei lá. Ou só come, não come o traseiro, que é o judeu, tem toda uma coisa. Mas um vai na casa do outro e se respeita. Foi o único país onde encontrei de verdade um país raiz, né? Porque berço, três religiões, sem problemas. Não tem conflito nenhum. Não tem conflito nenhum, cara. Zero, zero. São todos amigos. Cada um, um come porco, come o ovelho, outro come não sei o que, outro come não sei lá o que. E tá tudo certo, brother. Tem o respeito total lá. Top. Eu fui numa festa de casamento lá, que eu tava gravando pra Net Gil, cara. E é uma puta festa, não sei o que. Eu falei, não, eles puseram, eu tava gravando e puseram em um lugar honrado, lá onde tem a noiva e tudo. E aí os caras dançando e aquela coisa, animada. Tinha tudo. Tinha judeu, muçulmano e tinha cristão dançando junto, cara. E você foi pra Etiópia pra encontrar algum animal específico lá? Qual que era? Animais e culturas lá, na verdade. Eu fui mais uma parte cultural. Nossa, a parte cultural é muito forte. É onde a gente entra, que eu comecei por aí dizendo o respeito que a gente tem a culturas completamente diferentes, cara. Do caramba. Por exemplo, lá todas, todas as etnias, tem os mursi, que agora virou febre, porque eles vão, se enfeitam com uns chifres de escola de Wartok, uns dentes de Wartok, que são os facóceros, e eles usam a cabeça. Se eles são bem, vamos dizer, gostam de se enfeitar, né? Bem exótico mesmo. Tem várias, tem várias. É um berço de diferentes culturas. É um país, assim, conflito, porque tem uma parte do norte, acho que sei se você fará, se você fará, eu não lembro bem que tem uma parte do norte, que são os caras que tiram as minas de sal, que é o trabalho mais foda que existe no planeta. Eu fui lá tirar um sal, né, cara? Aí fui lá. Cara, acho que eu ia lá. Foi lá, caras armados junto com a gente, para garantir o que o governo mandou, porque é a área de conflito dos vulcões. Na verdade, eu fui lá para gravar um vulcão. Agora que eu lembrei. Você chegou perto? Mas lá tinha vulcão, tinha... Mina de sal. Mina de sal, babuíno, tinha cultura, tinha tudo, cara. Ó, babuíno pega mesmo. Tá louco, mano. Você já viu? Coloca a foda um babuíno com a boca aberta aqui, assim, sem os dentes, tem um tamanho maior que leopardo, cara. Babuíno é um bicho foda, mano. Você é louco. Cara, não, mas foi lá que eu, cara... Onde que ele passa? Ele enfrenta um vulcão com a mina de sal, perto de um babuíno com... Foi uma viagem muito louca, essa. Sua pegada é muito forte, mano. Foi uma viagem muito louca. Você estava ativo ou não? Estava. Chegamos na beira. É onde eu fô... Nossa, assim... Essa matéria... A gente pôs no YouTube, cara, essa matéria. Pô, é perigoso. Caralho, isso aí, né? Pô, depois põe o link aí para o pessoal ver. É um negócio muito doido, né? E eu fui lá e na... Cara, uma área em ebulição, é o lugar mais quente do planeta. É doido. Caraca. E aí nós pegamos uma coisa de vento, de areia, tempestade de areia. Mano, você não sabe o que é uma tempestade de areia. Não, mas diz que é muito bravo. Você é louco. Vai cortando. Assim, não se vê nada por horas. Por horas. Ficou umas três horas, cara, assim, com... Primeiro entrei na casa dos caras, porque... Os caras já viram de longe. Você precisa de areia. Entrando naquelas casinhas que não dá nem para se proteger, porque são... É tipo... Não, é nem a pau-pique. Pô, a pau-pique é fechada. São uns... As plancas, espaços no meio, cara. Não tem. Entra lá, você está lá dentro, está cheio de poeira. E aí... Falei, vamos embora. Então, entramos nos carros e tal e começamos a sair. E ninguém sabia para onde sair. Meu, demorou umas duas horas, meu. Umas duas horas. Você anda sem direção. Sem direção. Sem direção direito. Tem que ficar parado esperando a tempestade passar. É, não tem o que fazer. Mas os caras foram, acharam que estavam aí. Foram no GPS. Eles dão conta, né? Eles estão acostumados. Não, não dão conta nada. Saí em porra nenhuma. Todo mundo se fodeu, cara. Não, todo mundo. Eu tenho um vídeo muito louco isso, cara. Muito louco. E... Tiópia é um país diferente, cara. Tem algum lugar que você vai, assim, que te dá um choque? Tipo... Que Deus. Quando eu viajei para fora, eu tive um choque. Falei, caralho. O que é isso daqui? Com o quê? Ah, diferente, assim, sabe? Por isso que eu acho que... Você falou um negócio muito foda. A gente tem que conhecer nosso planeta mesmo. A gente não conhece porra nenhuma disso daqui. O que você está comendo? São baconzinho, uma pizza. É, mas que é de costela. Pizza de costela. É um porco, você sabe, né? É. Eu adoro. O bacon é. O bacon é um porco. É um porco. Coisa doida. Eu adoro porco. Teve um cara que fez o Bacon Day e ele já teve com a gente. Ele falou, mano, eu comeria o porco vivo. Está no mundo que ele acha, mas... Eu não tenho coragem de matar um bicho. Não? Não. Nenhuma galinha, caipira, assim? Eu matei um animal com as minhas moças. É, peixe... Não, eu não matei. Não? Não, o piloteiro. Mas eu já tive, já tive. Eu trabalhei... Teve uma época que eu alimentava serpentes lá da casa da tartaruga. Era eu que fazia. Eu entrava de noite no... Era uma época que eu trabalhava com outra coisa. Eu fui economista antes de ser biólogo. Eu tenho mestrado no Canadá. Eu vi isso aí. Não, foi interessante. Isso foi isso. Eu acho que isso me fez, na verdade, fez parte... Conhecimento é tudo aquilo que você traz para dentro de você. Conhecimento é válido, né? É bom, você não perde, cara. E eu aprendi um monte de coisa sendo auditor de empresas. Eu falo que é muito louco você ver a sua vida hoje e pensar que você foi um economista. É, porque a vida é longa, cara. A gente pode ser muitas coisas na vida. E eu falo isso sempre. Eu dou umas palestras e falo assim, meu, mano, a vida é curta. Eu falei agora, que há três dias atrás, meu irmão mais velho faleceu. A gente não sabe. É o que a gente sabe e é agora. O agora é o que a gente tem. Eu acho que a gente deve planejar o futuro. Eu planejo sempre. Eu planejo muito futuro. Eu sou um cara que sou aquariano, né? Estou sempre olhando lá para frente. Mas hoje é o dia que a gente está aqui. Sim. Tomando essa cachaçinha, desfrutando desse momento que está aqui. Eu me entrego em todos os momentos que eu estou, cara. Porque é isso, cara. Eu vim no teu podcast aqui, assim, de jeito. Para me entregar. Eu não ia nunca vir aqui sem ser diferente. Eu ia me entregar. Vim aqui e falei assim, vou no podcast dos três irmãos. E vou me entregar, cara. Entendeu? Vou ser quem eu sou. Porque isso é o nosso todo dia. Uma coisa que eu combato muito, que eu fico muito triste de ver hoje, é a facilidade que as pessoas têm de mentir e da hipocrisia, sabe? E eu fico triste com isso porque... Isso deve ser muito triste, conviver com você mesmo. Com você. Não estou falando com os outros. Os outros estão acreditando naquilo que você disser. Foda-se. Como é que você convive com você? É difícil conviver com a gente. É difícil. Nós somos seres com defeitos. A gente quer melhorar. A gente não é perfeito. Como é que a gente convive com uma mentira? Sabendo que aquilo não é verdade. Sabendo que a gente está iludindo, mentindo para as pessoas. Eu não conseguiria. Eu. Eu. Eu não conseguiria. Não é para mim. E é isso, cara. É por isso que você casou sete vezes, assim, por ser intenso demais, por ser verdadeiro demais. Eu sou um cara cheio de efeito. Cheio de efeito. Cheio de efeito. Eu. Eu tive mulheres que. Eu fui casado sete vezes. Estou namorando agora com a minha sétima mulher. A gente está vivendo uma experiência diferente. Eu nunca escolhi algo assim. Que é ela morar na casa dela ou na minha. Eu nunca tive isso. Melhorou? A gente está construindo isso. Mas eu acho que a gente está conseguindo superar algumas coisas, entendeu? Isso é diferente. Porque eu sou um... Nesse modelo, eu sou muito tradicional. Eu sou o homem, o cara que gera, que cuida. Eu não tenho... Minhas ex-mulheres, todas eu converso com elas. Menos a número três. Porque eu conheci o número quatro num momento especial e estava no meio de uma coisa. Mas foi uma coisa totalmente sem querer. Que não foi planejado. E aconteceu. E eu segui meu coração e foda-se. É isso. Mas eu converso com todas. Sou amigo de todas. Mas você nunca juntou todas, não, né? Não. Não. Você é aventurista. Mas isso depende delas. Elas têm que ter essa maturidade. A número dois, que é a Rosana, que é a mãe dos meus filhos, é essa de boa. Conheceu todas, não sei o quê. Mas... E conviveu com todas. Mas é porque é mãe dos meus filhos. Só com uma que você tem filhos. É. Só com a dois. Fiz vasectomia com 26 anos de idade. Se você pensar, eu tenho 53. Naquela época era um tabu. Tive que pegar. Acho que não pode fazer com essa idade, Martins. Hoje pode, mas naquela época não. Hoje pode, Humberto? Acho que tem que ter mais de três filhos. Não, que história é essa, não? Tem isso, tem isso, cara. Não, não tem não. Hoje qualquer um faz. Qualquer um faz. Ninguém quer filho. O Estado já não quer filho. O Estado não quer filho. O planeta está cuidando para a gente ter filho, bebê. Mas eu vou te falar um negócio. O Elon Musk soltou uma parada recente agora. Ele falou que três coisas causam muito medo nele, no planeta. Uma é inteligência artificial. É isso, eu tenho medo número um. A segunda é o extremismo religioso. E a terceira é a queda da taxa de natalidade. Eu acho que o extremismo religioso já está se mostrando o que é. Eu acho que não pode piorar, na minha opinião. O meu medo número um também é a inteligência artificial. Mas o dele é a queda da taxa de natalidade. O que é muito foda isso aí, né, cara? Cara, eu vou te falar. Pensar nisso aí. Porque sem pessoas, né? Se a gente não tiver pessoas no planeta... Não, mas a queda da taxa de natalidade... A gente tem muita gente, bebê. Eu não vejo isso como um problema de extinção. Mas a gente está controlando isso. E já você está olhando as novas publicações sobre crescimento populacional. Sempre foi um issue para mim. Sempre foi uma questão, essa questão do crescimento populacional. Porque eu vi os caras falando sobre várias soluções para o meio ambiente. E nenhum político, o último, foi o Al Gore. Ele falou... The levels of carbon are rising. Isso aí, eu vi naquele palanque, cara. Que palestra foda, virou um filme isso. E ele não falou em crescimento populacional. Nenhum político fala sobre isso. Porque isso é um direito inalienável. E o dia que o cara fala, você não pode mais fazer isso. Você não pode fazer qualquer coisa. Você pode morrer fome. Não vai ter top canhas. Não vai ter nada na sua vida. Mas se valarem para você, você não pode mais fazer filho. Que isso, brother. Você vai ficar louco. Então o que você faz? Hoje nós estamos vivendo já uma acomodação que eu acho natural. O próprio planeta. Não sei se é natural assim. A gente hoje tem mais pares que não têm filhos. Porque você tem mais homossexualismo. Eu acho natural e acho top. Legal. Eu acho para o planeta, bom para caralho. Com certeza. Eu sou o maior incentivador do homossexualismo que tem, cara. Acho que tem que ter isso. Eu creio que a gente tem que diminuir o número de gente nascendo, cara. E o amor é livre, cara. Ame quem você quiser, cara. Eu sou um libertário, cara. Eu tenho um pouquinho de cada. Eu tenho certas coisas conservacionistas que eu tenho. O casamento e tal. Eu estou mudando minha cabeça agora, mas eu sem esse aspecto. Eu sou um libertário, cara. Eu sou um cara de aceitação total. Você é livre de preconceito. Mas o grande problema... Livre de preconceito. Total. Eu não tenho preconceito. Eu sou um cara livre de preconceito de verdade. De verdade. Eu acho. Eu acho. Ah, mas tem um pouquinho... Não. Tem um ínfimo que eu nem sei e reconheço, cara. Eu sou um cara livre de preconceito. Nunca tive. Pra mim, nunca fez diferença nada. Pra mim, todo mundo é igual. De verdade, cara. Tanto é que você já viveu várias culturas aí. E se apaixonou por todas. Como é que você pode... E esse é o respeito. Porque eu acho que isso é o que eu aprendi no decorrer da minha vida. Nas experiências que eu tive. Eu tive sorte, cara. Eu sou um cara de falta de sorte, brother. Eu tenho um tempo de... Eu agradeço todo dia, cara. Eu não peço nada. Porque eu... Eu trabalho muito, viu? Estava trabalhando hoje antes de vir pra casa. Estava de segunda-feira e segunda-feira. Trabalho de segunda-feira a segunda-feira. Eu ia te perguntar isso. Você não tem sábado e domingo, né? Não tenho. Por isso que eu não estou no sétimo casamento. Mas tem outros aspectos que eu entrego. Que eu acho importantes. Entendeu? Eu não vi meus filhos crescerem. Isso é ruim, né? Eu não vi. Te faz falta isso aí? Não tem um lado de falta. Mas assim... Eles me amam profundamente. E eu entreguei a eles algo que... Só um cara como eu podia entregar. Eles conhecem metade do planeta. Os filhos andaram na África comigo. Entendeu? Então você... Meus filhos não. Mas eu não estava todo dia. Eu não via o papá. A hora de ir pra escola. Põe no carrinho. Leva. Isso a mãe fez. A mãe foi excelente. Uma puta mãe. Apesar de a gente estar separado. A Rosana é maravilhosa, cara. Eu tenho um filho. Isso é especial, né? Tem o Eric. Que tem a Asperger. E assim, ela dedicou a vida a ele. Eu devo muito a ela. E se ele é o que é hoje, é porque ela se dedicou a ele. Então... Coisas da vida, mano. Entendeu? Coisas da vida. Você falou da África. Um dos lugares que eu tenho o maior desejo de conhecer. E é exatamente pela... Pela... Pela fauna. Eu nem vou falar pela flora porque não é meu interesse. Mas a fauna, cara, lá eu imagino que deve ser muito maluco, mano. Você vê... Sei lá. Os animais gigantescos andando ali. E teve um lugar... A África, por exemplo. Ou sei lá. Ah, eles falam que talvez na Austrália tem animais muito loucos ali. Que você foi e foi... Sei lá. Eu nunca fui na Austrália. Sério? Na Austrália. Não. Eu ia pra... Na época do Covid. Estava planjado. Aí estourou o Covid. Não fui. E a gente tá planjando agora pra África. Estamos conversando sobre isso. Mas assim... Precisa de muita... Da África, Austrália. África eu conheço pra caralho. É. Nossa, eu fui muitas vezes pra África. Tive esse privilégio. Eu conheço bem Américas. Assim. De Canadá a Patagônia. Bem. E conheço África muito bem. Sub-sahariana, né? Esse ano aí, na época do Covid, eu ia pra Austrália. Ia pra Marrocos e Egito. Não consegui. Que era a parte norte do Saara, né? Pra conhecer lá. Mas a parte sub-sahariana. Cara, as megafaunas na Africana. Até top. É o lugar, o berço, né, bebê? É onde os bichos grandes estão ainda. Enfim. Mas eu acho que nossa fauna é maior que a de lá, né? Biodiversidade. Biodiversidade, é. Na diversidade a gente tem mais. Mas lá é megafauna, né, Bratinho? Então lá é louco, né? O negócio... Girafa é louco. É, por que girafa é louco? Não, girafa é louco. Seis metros, tá louco. Mas não é agressivo, não. É, eu levei uma ajoelhada uma vez, fazendo uma abertura de um programa, cara, de uma girafa. Pô, quebrou tudo. Não, girafa pode ser foda. Você pensou em levar um coice de uma girafa? Pode. Joga longe, né, mano? Joga longe, não mata você. Você tá morto. Você levar um coice de uma girafa, você tá morto, mano. O leão não vai na girafa adulta, porque ela quebrou tudo. Vai, vai. Vai, mano. Épicas de... Hã? Épicas de Esparta, vai, mano. Não, porque a hora que a fome, o grupo tá com fome, brother, foda-se. Seis metros, leão, tô vendo a caça, leão. São oportunistas. Todos os animais, como nós, somos oportunistas. A gente quer ganhar mais fazendo menos. Isso é o sonho nosso, cara. Todos nós fazemos isso, né? Mas quando não tem jeito, você faz o que tem que fazer, entendeu? Três, quatro dias um grupo de leões com fome, cara. Mas você falou da girafa. Eu vi uma vez que a girafa, ela tem tipo... É um chifrezinho, você já viu, né? Mais de um. Mais de dois. É. Quatro. Aquilo lá é duro, eu achava que lá era bolinho. É um chifre mesmo. Ela é como se fosse um arite. Quando ela faz assim com o pescoço, assim, ó. E bate aquele chifre lá, ela quebra onde ela bater, você entendeu? Pensa ali. Seis metros de altura, a força muscular lógica que ela tem. Grande, como se fosse um negócio vindo assim com... Imaginou, velho? Ela rebenta um arite mesmo batendo ali, então... Brother, nós somos os seres mais fracos que tem. Nós somos uma bosta de... Nós somos péssimos, cara. Ninguém sobrevive aqui. Aliás, às vezes eu penso, né? A gente fala tanto hoje... Ai, como é que vai... As escolhas, não sei o que. Eu falo, meu, faz o seguinte. Vamos parar tudo. Energia elétrica, combustível, não sei o que. Vamos dar uma faca pra cada um. E que vamos sobreviver nesse planeta. Vamos ver quem vai sobreviver. Esse é o planeta de verdade. Esse é o planeta que os animais enfrentam todos os dias. Pô, mas você sobrevive, né? Algumas pessoas sobreviveriam. Quem? Os mais preparados, adaptados? Esse é o mundo... O meu filho, por exemplo, com Asperger, não sobreviveriam. Exalto, entendeu? É isso que eu quero dizer. E é por isso que nós somos tão diferentes, fundamentalmente, dos animais. Porque nós criamos uma sociedade que protege. Eu acho isso foda. Eu tenho um filho, Asperger. Ele precisa de proteção do Estado. Ele precisa de proteção minha. O Estado não vai dar... Quando eu morrer e minha mulher morrer, eu sou filho... Eu não tenho mais ninguém. Não tenho um parente. Só tenho uma filha, irmã dele. Eu sou imigrante. Eu sou filho de um alemão e uma italiana que se conheciam no navio vindo para o Brasil. Eu sou a primeira geração aqui. Os meus filhos é o que eu tenho. Porque já morreu minha avó, minha avó, minha mãe, né? É o que eu tenho. Quando eu morrer, quem que vai cuidar do meu filho? Entende? Eu posso te falar a verdade? Talvez alguém que esteja com ele. Porque eu te garanto que não vai ser o Estado, tá? O Estado não vai cuidar. Ah, é disso que eu estou falando. É. Pô, mano, e falar de cuidado. Eu já vi você fazer muita maluquice, né? Assim, é maluquice que eu falo junto com os animais de entrar nos lugares. Mano, você treina, assim, isso é até fortão mesmo. Você faz treinamento, sei lá, de sobrevivência. Como que você faz para se manter ativo? Porque você tem que ter uma agilidade ímpar, uma velocidade para você chegar onde você precisa. Como é que é um treinamento para ser um cara que vive com animais? Segurar o sucuri. A gente treina, sai que eu dou. É verdade, é uma muito boa. A gente treina, sai que eu dou. Mano, é natural para você ir lá e, sei lá, pular dentro da água e ser gordinho ágil, cara. Vou dizer uma coisa para você. O meu câmera também é um gordinho. A gente está num processo de emagrecimento agora. A gente está se cuidando e tal. Essa última semana, como eu parei o cabelo, eu falei, cara, eu falei para ele, meu, só estou tomando antibiótico, podemos beber. Porque quando eu estou treinando, agora faz três meses que a gente está treinando. Ele é tricampeão paranaense de boxe. Eu saio com o meu operador de câmera. O Brasileiro é grande, meu irmão. Eu saio com o meu operador de câmera e eu, além de ter um operador de câmera, tenho segurança, brother. Isso é bom. Mas dá para você ver que você é muito ágil num vídeo seu. Estou se fuderando. Corre, negão. Agilidade total ali. Ao contrário, você sabe que uma das coisas que desde o começo, o negão está há 20 anos comigo, né? Ele foi o meu primeiro câmera, agora ele está cuidando dos editores, porque a gente ampliou, tem vários canais e ele conhece toda a minha história e, às vezes, a gente precisa de arquivo e fala, lembra quando eu estava, não sei o que, e precisa voltar isso e tal. Ele é o cara que sabe onde está tudo, porque ele participou da minha vida inteira. Aí a gente trouxe o Rafa, faz uns 4, 5 anos, não lembro, não sei exatamente, para substituir ele. Ele ainda grava algumas coisas e tal, mas ele está mais nessa parte dos editores. Eu não sei por que está falando isso. Você tem uma equipe gigantesca, né, amor? Você sabe quantos que estão envolvidos nisso tudo? Eu tenho mais que uma equipe. É uma família, né? É uma família. A minha turma é muito ligada a mim, porque vive o meu dia a dia. Eu volto para a minha casa, eu tenho uma câmera vivendo em casa, os meus quartos são ocupados pela minha equipe. É quase um kibbutz. Sabe o kibbutz, aquela organização israelita que juntam famílias para cuidar? É isso, eu tenho praticamente um kibbutz ali. Foi uma coisa que também não ajuda muito também o casamento, né? Tem essa também, né? Porque todo dia a tua mulher acorda, vai para o café da manhã ali e tem 3, 4, 5, 6 caras, mulheres. Mas e o quarto de você estar em casa diferente a... Ex-mulher trabalhando comigo. Essa é a minha mulher. Sério? E que não tem nada, Lúcia. Amor da minha vida. Eu não quero nem saber, nem saber a número 4, que é a fotógrafa da equipe, que está há 20 anos comigo. Ele deve ser essencial, porque ele já conhece o jeito. Não, porque ele já conhece a porra toda, cara. Eu não tenho tempo para ensinar, eu não tenho tempo para ensinar a dificuldade. Estou com esse menino aqui, estou tentando ensinar. Chegou agora. Era estagiário, veio biólogo, formou, falei, vem para cá. Estou ali, lento, devagar. É difícil, cara. Não é fácil, tem que entrar na cabeça... Tem esforçado, mas assim, é um mundo, é um mundo, tá? Ainda no começo, raspando, mas é um cara que tem boa vontade, que tem... E isso é difícil de encontrar. Gente é a coisa mais difícil de você encontrar hoje, porque o resto o dinheiro compra. O dinheiro não compra a gente. Porque você não sabe a qualidade do que vem. Você não sabe exatamente. Quando você compra um copo que resfria, você sabe que esse copo se paga X e vai resfriar. Você contrata uma pessoa, ou seja, compra uma pessoa para trabalhar para você, você contrata. É isso. E você não sabe o que vem. Vem um ser humano, cara. O rótulo pode ser falso, né? Não tem algo assim. Entendeu? Eles vêm aqui, está recheado de... Nossa, com tanta coisa, com tantos problemas, com tantos pensamentos, com tantos o quê. E isso se forma uma... Mas eu tenho tido muita sorte nisso, cara. Mas você sabe quantas pessoas tem o todo na família? Envolvidas? Ah, não sei porquê. Tem lá em casa. Cinquenta pessoas? Não, não. Vinte. Vinte caras. Acho que vinte pessoas. Caraca, mas é muita gente, hein, mano? Talvez menos. Talvez menos. Envolvido na operação toda. Mais ou menos isso. É muita gente. Ah, porque tem muita coisa diferente ali acontecendo ao mesmo tempo. Pois é, você tem a sua casa que virou um negócio lá na sua casa, né? Minha casa, na verdade, assim. Minha casa virou, na pandemia, tive que ficar em casa. Tive que criar um outro canal, a Casa dos Bichos. Foi na pandemia que criou. Foi na pandemia que criou. Porque eu tinha só meu canal principal. Mas foi bom, porque foi um pensamento muito sério. Teve alguns pensamentos que eu vou falar a verdade pra você. Não é que eu planejei exatamente como ia terminar. Mas foram certos. E normalmente a gente aprende com os erros. A gente não aprende com a gente acerta porque a gente não sabe se deu bom. Porque a gente acertou. A gente deduz que acertou, mas pode ter sido sorte. Mas com o erro a gente sabe que é isso aqui. Errou, errou. Por isso que eu casei sete vezes. Outro acerto grande demais foi o fato de você levar os influencers lá na casa dos bichos, né, cara? Que lá foi hipótico pra caralho. Eu devo muito, eu devo muito. Você sabe como eu coentrei no YouTube, cara? Eu... Um amigo meu, americano, que é brasileiro, na verdade, americano. E é meu irmão, o Thiago. Ele me... Ele falou, cara, ele me ligou uns três anos antes. Eu entrei, acho que estou há cinco anos no YouTube, seis. E uns dois anos antes ele me ligou e falou assim, cara, aqui nos Estados Unidos você está pegando no YouTube, é onde você tem que ir. Eu falei, mano, mas o que é? Eu tenho... Não, você faz os vídeos, coloca na plataforma. Eu falei, mas eu estava em TV, eu estava em TV a cabo, TV aberta. Eu falei, mano, como é que eu vou fazer um negócio, entregar, colocar o vídeo no ar? De graça? Como assim, mano? Isso uns dois anos antes. Se eu tivesse entrado uns dois anos antes, eu estaria melhor. Mas enfim, entrei ainda há tempo. Poxa, aí eu estava muito foda, porque melhor você já estava muito bem, né? Não, não, não. A gente não, não. A gente luta todo dia. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu sou um cara velho de uma plataforma jovem. Ok? Vamos começar assim? Que veio de outra plataforma. E sou um dos poucos que veio de outra plataforma e sobreviveu nessa plataforma. Com certeza. Então, assim, eu soube me adaptar, entender, e estou aprendendo o tempo todo. E muda o tempo todo. Porque antes o conteúdo era de meia hora que eu fazia, passou a 20, passou a 10. Hoje eu faço conteúdo longo de 10. 10 minutos, cara. E hoje eu passei o dia fazendo 60 vídeos de shorts. O dia fazendo isso. Sem gastar nada dentro da minha casa. E eu gasto os outros, pelo menos 20 viajando, gastando horrores com equipe, com hotel. Com gasolina, com carro, com... Para poder entregar 10 minutos de vídeo para o YouTube. O YouTube não quer saber mais disso. Por quê? Porque ele está numa guerra ferrenha com outras plataformas de conteúdo curto. TikTok hoje é uma maior plataforma do mundo, foda-se. É isso. E o TikTok não é mais dancinha. Eu tinha uma dificuldade tremenda para entrar. Agora o TikTok começou a remunerar aquilo que eu perdi no YouTube. Vídeos longos, né? Com os vídeos curtos do TikTok, entendeu? Então assim, eu tive que olhar essa plataforma que eu achei que não ia dar conta e criar um modelo para isso. A minha sorte é que eu tenho um bicho. Eu sou o cara do bicho. E poucas pessoas estão no TikTok com bicho, assim. Verdade. De uma forma mais, vamos dizer, interessante ou de conteúdo. Então eu tive que ajustar isso. E é o que a gente trabalha todo dia. Tem um menino que fica ali, que é esse que está ali sempre olhando, criando textos de um minuto. Porque é difícil falar em um minuto, cara. Poxa, é difícil falar mais. Olha para mim. Eu não consigo parar de falar, cara. Então eu vou pensar assim, pô, falar meia hora é difícil. Eu não consigo falar meia hora. Falar um minuto é muito mais difícil. Porque você tem que entregar, vamos pensar assim, o conteúdo, entregar informação, entregar de forma interessante em um minuto. Às vezes você não conseguiu nem explicar o que era para ficar interessante. Já deu um minuto. Acabou. Você não falou nada. Aí eu tenho uma ferramenta. Eu tenho uma ferramenta. Aí eu tenho uma ferramenta. Qual é a minha ferramenta? Tem que aproveitar. Minha ferramenta são os animais. Eu sempre utilizei o animal como uma ferramenta para poder me comunicar. Porque o animal é mágico. E é isso que você fala. Ah, eu não fui um animal. Você. Ele quer. Claro que ele quer. Pega aí e vem cá. Vem cá, pô. Não, mas não pega um copo maior para você poder ficar aí. Põe lá a garrafa e depois volta. Não, olha o copo que ele tem. Olha o copo que o cara está ali. Pega um copo maior. Olha o balde. Ele não trouxe um balde. Eu não gosto de ver as pessoas passando vontade. É muito ruim, né, velho? Mas está tomando a cachaça aqui e está olhando o oi e ele está brilhando assim. Tipo, não, quer tomar esse negócio. Depois você me fala o que você achou aí. Mas pode tomar mais depois. Ele já experimentou. Já experimentou. Já experimentou. Não, o Rafa é espartano. Tem uma bebida nessas tribos assim que faz o efeito de uma cachaça? Todas tem, não. Tem o caissuma. Caissuma? Ah, caissuma é mandioca fermentada. Elas mascam as mulheres com... Mascam aí... Me fugiu agora. Aí pega o bagaço. Na saliva você tem... Me fugiu. A enzima da... É, que ajudam na fermentação. Elas cospem numa panela e aquilo vira... Isso é uma forma... Ou se você deixar ali numa canoa ali na Amazônia um abacaxi, deixar uma batata doce, vai virar... Aquilo vai virar álcool, cara, com o tempo, cara. Essa aí é a pinga de mandioca. Mas a pinga de mandioca. Essa é a caixa de mandioca. Eles gostam, hein? E dá um grau assim? Uh, papai. É mais forte que a de cana de açúcar? Não. Não, 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 não. Porque ela demora mais pra chegar nesse grau alcoólico. Não vai chegar nesse grau alcoólico. Mas é um vinho, cara. Vamos dizer assim, entendeu? Água quente. É um vinho. E tomando no par. Todo mundo gosta. Esse é ancestral, cara. É. Esse é ancestral. Eu tenho lá uma... Eu tenho uma... Nossa, acho que... Você trouxe um rato. Eu já ia pular aqui, velho. Eu não tô preparado, não. Isso aqui, cara. Eu trouxe... Isso aqui, ó. Que doido, velho. Então, isso aqui que é. São de cavernas ancestrais da África, cara. Então, você vê aqui os rituais. O que tá saindo aqui da bunda do cara? Bosta. O cara tá cagando. Tá cagando. Mole. Fudido. Explodindo. Tá o que aqui? Vomitando. Exato. Então, assim... Essa busca pelo... Essa busca pelo... Transcendental. Essa busca... Isso é de todas as culturas. Todas as culturas. Eu passei várias experiências, assim, de... Onde cada um busca a sua maneira chegar no estado espírita, ou compreender, ou transcender. Entendeu? Isso é humano. Isso é cultural. Nós estamos nessa busca através das religiões, através das culturas. A gente pensa em religiões, as quatro mais fundamentais, mas você tem tanta gente pensando diferente. Eu tava falando, na Etiópia, você vai lá, as mulheres tiram clítoris, cara. E acham isso normal. As mulheres o quê? Clítoris. Pra não sentir prazer? Cultural. E elas aceitam isso culturalmente. Tem um grande movimento mundial pra mudar essa questão. Eu não tô dizendo o que tá certo, o que não tá certo. Eu tô falando que é assim. É assim. Aí você vai lá. Eu não vou questionar isso, essa cultura que tá lá há tanto tempo. Eu não vou nunca e nunca criticar algo que tá lá há sei lá quanto tempo e que eles acreditam. Eu sou convidado. Eu vou lá pra aprender, entender o pensamento deles. Posso até falar, meu, não concordo. Ok? Mas eu tenho que respeitar. E essa é a base de tudo. É onde tá a grande dificuldade nossa. É na aceitação do controverso. Porque o que eu tô percebendo é que o controverso, na verdade, tem só um lado, cara, hoje em dia. Ou você pensa assim, ou se você pensa diferente, você é, sei lá, do outro lado de sei lá o quê. Você vai ser cancelado, mano. Não pode. Preciso pensar exatamente. Isso não significa... Essa abertura, essa aceitação, isso eu posso falar porque eu viajo muito. Eu vivo isso, cara, porque eu aceito tantas coisas diferentes no convívio com pessoas diferentes. Cara, você tem que ser uma amálgama de situações diferentes, porque cada dia você vai chegar... Vou falar em uma tribo, mas no sentido mesmo de tribo. Cada dia você chega numa tribo diferente, onde a cultura é de um jeito, a forma de enxergar as situações é completamente diferente. A forma de comer. A forma de comer é diferente. A forma de comer. De abrir a porta da casa, tipo assim, você chega num lugar, pô, hoje você vai dormir aqui com a minha esposa. E é assim que você tem que fazer, porque se você não fizer, se você não fizer, você tá indo contra, você tá fazendo uma afronta. Engraçado, e a gente reduziu essas discussões a três, quatro discussões de diferenças. Hoje, se você olhar... Porra, essa. Uma chuvinha abençoada. Se você olhar hoje as grandes discussões que a gente tem, elas estão calcadas em quatro, cinco diferenças que a gente tem entre nós, seres humanos, mas... Você tá me irritando. Pô, é uma chuva mesmo, né? É chuva mesmo, né? É chuva. Que chuva, cara? Mas não tá chovendo aqui dentro? Ah, é vento? Pega ali em cima, meu irmão. É uma abertura que sai direta aqui, aí você, quando chove lá, a gente escuta... É uma clarabóia que tem ali, ó. Isso é uma boa medida pra vocês saberem o que tá acontecendo lá dentro, porque lá fora, porque aqui dentro vocês não sabem nada. Não sabem nada. E nós vivemos, a maioria das pessoas, desse jeito, cara. Sem saber o que tá acontecendo lá fora. A gente vive na caverna, Platão. Na caverna a gente ainda vê o que tá acontecendo lá fora aqui. Não vê porra nenhuma, cara. Aí, você já viu uma... A gente tava falando dessas viagens psicodélicas. Você já viu um sapo do deserto? Deserto mexicano? Qual que é o nome do sapo, Pedro? Me fugiu o nome do sapo. Que ele tem uma molécula que é a mel 5D-DMT. DTM. DMT. DMT é uma coisa interessante. Por que você fala? Não sei, você disse. Você falou DMT, então fala o que é o DMT. Eu escutei o nome desse negócio de exonamina. O que é o princípio do quê? Do ayahuasca. Sim, sim. Tá envolvido no ayahuasca, né? É, não é ayahuasca. Ayahuasca é uma... Ayahuasca é uma folha moída com... Um vine, como chama? Cipó. Cipó. É isso. Tem diversas diferentes... Cipós e folhas que são misturados. Mas é vegetal. E esse sapo tem o mesmo princípio, vamos dizer, só que é um animal, né, cara? É um veneno dele. Não sei, você tá dizendo. É você que falou. Eu não sei nada, tá? Sim, sim. Mas o que eu vi, e é uma coisa legal, que isso tá presente na natureza inteira, cara. Tipo assim, tem em todo lugar. Tá nas plantas, tá nos animais. O DMT? É. Você já tomou ayahuasca, já, tio? Não, não. Não sei se eu tenho coragem. Tem, tá escrito os bruxos bem-vindos aqui. Você é obrigado a fazer um negócio desse. Você é... Em sério, você é obrigado a fazer um negócio desse. Eu voltei em segundo semestre. Tô juntando uma turma, porque eu não quero, não é um pacote. Eu viajo, agora tô indo em Manaus, semana que vem. Eu levo pessoas pra viajar, pra destinos diferentes. Agora eu passei de barco lá em Manaus, né? Manaus, então. Agora eu passei de barco, tal, não sei o quê. Mas eu tô juntando uma turma, mas tem que ser uma turma que vai com esse intuito, entendeu? Espiritual. Sabe o que vai encontrar. Pra levar, acho que em outubro, se não é uma boa data, pro Inayawa, pra fazer uma experiência lá no Acre de Ayahuasca. Cara, pra experimentar o Ayahuasca, pra vivenciar 4, 5 dias de experiência transcendental, espiritual. Pra mim isso foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu vou falar a verdade. E eu sou um cara... Eu sou um cara com muito pé no chão, pra falar a verdade. Eu não me impressiono em qualquer coisa. Eu já gravei coisas assim, muito interessantes. Fui no Haiti, gravei o Conchão, o negócio que espeta as pessoas. Vudu? Vudu, gravei Vudu. Eu trouxe uma corneta de lá. Os meninos morrem de medo dessa corneta. Porra, tô fora. É, eu já gravei... Não. Então, isso é porque a gente... A minha casa tem muito simbolismo, né? Até vou levar o Spook lá em casa agora. Tá indo lá. Não, mas não é porque... O Spook Cause? É, porque o que acontece? Minha casa, eu trago máscaras, são manifestações espirituais, tem energia. Tudo tem energia. Aqui tem energia. Tudo tem energia. Você sabe, tudo tem energia. E aí essas... E aí máscaras trazem energia. Cornetas que foram tocadas num ritual de Vudu trazem energia. Flautas que foram tocadas nos andes trazem energia. Tudo traz energia. Nem sei porque a gente tava falando disso, mas... A gente tava falando da Ayahuasca. Mas Vudu é algo maligno, assim? Eles usam o Vudu mesmo pra... Não, eu não vi isso. Trapalhar a vida de outra pessoa. Não vi bicho morto. Era um Vudu sem bicho morto. Não tinha... Eu não tô dizendo, não sou conto. A gente pega o cristianismo. Ia lá a ovelha. E ela é imolada. Pra Deus. Não tô aqui pra discutir. Agora que a gente tá enchendo o saco porque o cara mata uma galinha com coisa. Entende o que eu quero dizer? Sim. É um pouco complexo. Eu não gosto disso, cara. Então, eu acho que ninguém atire a primeira pedra quem puder. Sabe o que eu quero dizer? Então, eu não gosto desses puritanismos. Porque todo mundo... Não existe um ser humano, uma religião que tenha brechas. Tem brecha. Tem pontos de ataque. Tem onde você pode falar... Porra, que exemplo você tá dando aqui? Entende? Não tem ninguém. Não tem ninguém que pode dizer... Bater a mão no peito e falar... É isso. É como eu falei. O dia que tiver, tô seguindo. Não tem. Não existe verdade absoluta. Não vou seguir porra nenhuma porque não tem. Porque a gente busca sempre... A gente... A gente não aceita de qualquer... Não é aceita. Você tem diversas formas de olhar um prisma, entendeu? Exato. Por que você prefere levar essa turma lá no Acre pra fazer a experimentação da Ayahuasca? Ah, porque lá é a Floresta Encantada. Lá é o lugar? É inexplicável. Eu não sei porquê. Não me pergunta. Você falou de... E tem que ser quatro, cinco dias? Tem que ser porque, cara... Porque geralmente os caras experimentam a Ayahuasca em duas horas e pronto. Nunca vi falar isso, mano. Então tá. Vamos dizer que você tá aqui, ó. Aí você fala... Hoje eu vou num ritual de Ayahuasca aqui no Imbu. Você sai daqui, pega o seu carro. Chega em uma hora lá. Vai lá. Os caras estão no meio de uma mata. Você toma uns negócios. Você vai humitar, cagar, foder, sei lá. Aí você volta e fala assim... Nossa, que experiência do caralho. Que caralho de experiência foi essa? Merda de experiência. Que merda de experiência foi essa, brother? Que merda? Então assim... Desculpa. Você pode até fazer isso depois. Quando você tiver, adquire o conhecimento. Vai na fonte. Vai beber na fonte. Vai entender de onde veio. Porque isso é algo sério, cara. Não é algo assim... Não é moda. O problema é que eu tô vendo que isso se transforma numa moda. Assim... O cara que cheira um rapé. O cara que toma um Ayahuasca. Ele vira um negócio assim... Uhul! E não é... E eu me sinto muito responsável às vezes. Porque eu trouxe... Eu sou um dos primeiros caras a trazer isso. Mas com outra visão, cara. Porque eu fui beber na fonte. E eu tô dizendo... Ali tem mistérios a serem explorados, conhecidos, que merecem essa atenção. Mas tem que beber na fonte. Hoje eu faço coisas diferentes. Eu fui pra Brasília recentemente. Apesar de ser um cara tradicionalista nessa coisa do Ayahuasca. Fui em Brasília. E tem o Ayahuasca na minha casa. Fui em casa hoje, tem o Ayahuasca lá. E fui lá em Brasília. E sentei com uns caras que são uns caras preparadores antigos. Os caras assim... Que estão nessa questão do Ayahuasca há algum tempo. E normalmente o Ayahuasca é muito silencioso. Porque é uma experiência muito pessoal. Ela é você. Ela se trata de você. Não se trata dos outros. Se trata de você. E aí, eu tava lá na... Com caras que já tinham um grau de experiência. E a gente fez um preparado. E tomou o Ayahuasca. E conversou a noite inteira. Nunca tinha acontecido isso comigo. Agora em Brasília. De estar conversando. Agora, recentemente. Conversando na força, sabe? Com caras, inclusive. Um infelizmente já faleceu. Mas conversando na força, sabe? Na sabedoria. Porque a gente tem outra visão. Acontece algo diferente que tira. Eu não sei se... Porque o Ayahuasca não é uma droga. E eu conheço de drogas. Não é uma droga. Ele é um veículo. É diferente. Um veículo? É um veículo porque a droga... Ela tira você do estado normal. Toda droga. Pode pegar a droga que for. Sim. Ela tira você. Essa não. Essa é o que ela faz. Ela mantém as suas memórias. A sua condição presente. Você sabe exatamente o que tá acontecendo. Só que você tá enxergando coisas que você não enxerga normalmente. É isso. Como essas luzinhas que estão aqui atrás. What the fuck? É isso. Falando da droga que se... E você não sabe mais se isso é o que é a realidade. Ou talvez isso seja... Mas você... E é isso que é importante. E isso é onde dá conflito nas pessoas que tem que se entregar nesse momento. Não se trata de vomitar e cagar. Se trata de um processo que demora muito mais do que duas, três horas que eu tenho visto o pessoal fazer. Demora doze horas. Doze horas. É. Pra você realmente entrar nesse... E as mirações que são o que você enxerga, que você recebe, as mirações, elas que orientam você durante meses depois. Daquilo é um aprendizado. E eu sou... São Tomé, brother. São Tomé é o que eu nunca entendi. Só acredita vendo. Eu sou... Eu não... Ei, assim, cara, coisa... Falei, quero ver. Que foi lá... Ah, porroca. Fudi. É uma onda do caralho. Falei, não, eu vou. Eu pago pato. Mas eu tive coisas que eu vi. Falei, aham, tá, aham, tá, aham, tá. E aí, buvo. Entendeu? Ayahuasca foi isso pra mim. Revelação. Você não acha que, em alguns casos, pode ser perigoso? Pode. Se o cara ter essa revelação e não conseguir ter uma integração depois... Tem que estar preparado. Tem que... Não pode. Tem pessoa... Como chama? Pessoa que... Sisofrenia e tal. Tem... Não é pra qualquer um. Não é. Não é. Mas a vida não foi feita pra qualquer um. Revelações não foram feitas pra qualquer um. Eu sinto muito. As pessoas acham que vão entrar em alguma coisa e vão tomar algo e não sei o que e vão sair. E eu sinto muito. Eu tive... Eu acompanhei, eu sei que teve filhos de pessoas importantes que sofreram, que... Mas, assim, não é culpa. Não é culpa do preparado. Não é culpa do ayahuasca. Ele é simplesmente... As pessoas não estavam preparadas. Eu tive uma filha há três anos com depressão. Eu tenho um filho especial. Ele tem certas coisas que eles não estão preparados. E é uma dessas coisas, irmão. Eu sinto muito. Achar que tudo é igual agora, assim... Vai ser igual pra todo mundo. Não vai ser igual. Nós não somos iguais. E isso é a beleza da vida. Graças a Deus. Porque cada vez que eu vou, eu tô olhando pra você. Você não é igual a mim. Eu quero conhecer o diferente, cara. Eu quando vou pra uma cultura, um povo, uma povoada... Eu quero conhecer o inusitado. Eu quero conhecer o que é diferente de mim. Eu não quero me ver, cara. Tô cansado de me ver. Tô de saco cheio de mim mesmo. Eu quero outra experiência. Eu quero saber o diferente. Eu quero saber outras ideias. Eu quero saber outras opiniões. Eu quero saber outra vida, cara. Que gostoso é isso. O diferente é maravilhoso. E nós estamos caminhando e tentando trabalhar esse planeta pra que todo mundo seja igual. Que saco! Quem quer ser igual, cara? Deus me livre. Deus me livre, cara. É isso. E você consegue ter uma experiência de, tipo... Eu vi algumas pessoas falando que os caras... Foi um treino tão surreal, assim. Os caras se conectaram de uma forma que mudou total. Depois, o jeito deles pensar do mundo, assim. Aqui. 2004. Foi minha primeira experiência. Eu nunca mais olhei as coisas do mesmo jeito. Do mesmo prisma. Sério? É. A minha experiência foi muito top. Porque ela não foi planejada. Eu nem sabia. Ela aconteceu porque eu estava na Amazônia. Eu estava numa... Qual tribo que era? Era a Iauanauá. E eu... Esses caras, assim. Eu não... Eu não sabia direito o que eu ia fazer lá. Eu fui para uma tribo. Eu não sabia direito. Mas eles te falaram que você ia tomar um parado. Não, não. Ninguém tinha. Nada, nada. O que aconteceu ali foi absolutamente natural. Eu não estava preparado. Porque eu nem sabia. Eu não sabia o que era Ayahuasca quando eu fui. Eu não sabia o que era o Rapé. Eu não sabia o que era o Sapo Cambo. Eu não sabia nada disso. Eu fui lá aprender. Eu não sabia. E nem fui lá para aprender para falar. Ah, eu sei que existe. Vou lá. Não sabia que existia. Juro. Fui lá. Cara, você foi lá para gravar bicho. Você foi desvido de tudo. Você foi? Fui lá para gravar bicho. Fui lá para gravar a natureza. Fui lá para gravar a índio na floresta. E, de repente, essa cultura se apoderou de mim, cara. Assim, trouxe informações que eu não dispunha. Isso mudou. Em 2002, 2003. Mudou a forma que eu comecei a olhar as coisas de verdade. Mudou. Não que isso seja horror e nada. Mudou assim. Cara, eu entendo que as coisas são diferentes. E eu acho que essa parte espiritual foi muito importante para mim. Porque eu já andei por aí, assim, buscando no budismo. Eu sou cristão. Eu sou católico. Já fui no candomblé. Já fui nos evangélicos. Eu acho tudo lindo, cara. Eu acho que cada um tem a sua... Eu acho a fé maravilhosa. Não tem poder maior do que você acreditar em alguma coisa. Mas o que você viu no Ayahuasca foi você mesmo. Você se conheceu melhor no Ayahuasca? É isso? Hum. Eu não sei. Você está falando da primeira vez? Sim. Foi confuso. Foi o que mudou. A primeira vez foi confuso. Porque eu estava em uma aldeia indígena. Estava dentro de um cupixau. Que é onde eles fazem as realizações das coisas deles. E o cara, que era o Tata Yawanawa, que hoje é falecido, querido desse tamanho, indizinho desse tamanho. Ele nem falava direito o português. E aí, falava, vamos tomar Ayahuasca? Eu nem sabia direito o que era, cara. Não sabia. Eu me entreguei. Falei, Ayahuasca. Let's go, baby. E comecei a tomar com ele na fogueira, não sei o que, dentro do cupixau. E, de repente, a força veio. E eu não sabia lidar com aquilo. Porque ele não tinha me explicado. E, cara, eu tive a oportunidade que isso foi foda. A primeira mulher, porque é um mundo muito machista. O indígena é um machista. Natural. É que nem o leão, né? O leão leva toda a fama. Ele é o cara do marketing, né? Mas ele não faz porra nenhuma. A foda dele é de três segundos. E ele não caça nada. Então, assim, que herói ele é. É porque é uma juba grande, bonito. Mas quem faz tudo são as fêmeas. As leoas. E aí, saiu essa mulher da floresta. Que era uma... Que hoje é uma das lideranças, Ayahuasca. Da aldeia Mutum. E eu não estava preparado. Eu cheguei naquele dia. E foi o dia que ela saiu. E ela estava num momento de aprendizado. Depois de três meses dentro da floresta. Só tomando Ayahuasca. Ela saiu pra poder... Essa mulher, cara. Eu tenho essa gravação, cara. Muito foda. Essa mulher, ela... Inexplicável. Porque ela tinha um negócio. Uma energia, cara. E ela estava aprendendo. E ele corrigia ela. Nos cânticos. Porque são todos cânticos. Você toma Ayahuasca. E, de repente, você... A força toma... Ela entra. Ela toma essa agir. E você começa a receber as... E é esse o processo. Você tem que tomar sete, oito, nove vezes. Numa noite, cara. Não é um negócio curto. Não nada. Eu sei que tem religiões que usam curto. E não tem problema. Cada um... Mas, assim... O meu aprendizado foi da miração. Sim. E a miração, ela é reveladora. É onde vêm as imagens. Você começa a pensar na sua vida. Começa a sem estar as coisas como o Salvador Dalí. Não tem nada derretendo, cara. São... Você está presente. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Você simplesmente tem uma realidade diferente de visão. O que está acontecendo na tua frente. É inexplicável. É isso. Desse jeito. E eu não sou um cara, meu. Foi no Candombra, eu estava torcendo para... Ver quando é que o santo vai entrar em mim, cara. Os caras falaram, botaram o dedo aqui, a espada ali, a coisa ali. Não, eu vi todo mundo ali, com charuto, coisa. Eu falei, caralho, eu preciso disso. Eu queria incorporar. E não consegui. Vem aquilo lá. No Ayahuasca. Foi. Foi. No Ayahuasca foi. E teve essa parte de vômito, diarreia? Isso aí é normal do... É, a primeira vez, assim, eu não sabia. Porque o cara não falava português. Aí, de repente, eu estava ali, dentro do cupichal, e uma vaca entrou. Uma vaca? É. Só que não tinha uma vaca ali, entende? Você viu uma vaca. Eu estava no meio da floresta amazônica. Então, e aí começou. E minha mãe tinha recém falecido. E minha mãe tinha recém falecido. E aí eu vi ela sair. Aí eu recebi o meu bicho do poder, que não foi uma escolha minha, mas é o elefante. Eu teria outros bichos que eu teria escolhido, mas ele foi o bicho que saiu da fogueira. Para mim, eu vi ele saindo. Eu comprometi a minha mãe, eu chorei falando com a minha mãe. Minha mãe estava na minha frente, eu chorei com ela. Caramba. Cara, então é um negócio assim. O que acontece? Não. As miragens que você recebe são muito fortes. E eu sou um cara cético. Eu não vou, entro na onda do... Não entro, não entro. Mano, ou é ou não é. E ali é. Ali é, bebê. Ali é um negócio inexplicável. Tem Deus ali. Você acredita que tem Deus ali mesmo? Não, a Deus eu acredito de qualquer jeito. Não na forma tradicional, mas eu acredito, sim. E o elefante saiu da fogueira? Era seu bicho? É, meu bicho da força. Todo mundo acontece isso? Tem um bicho da força? Sei lá, cara. Mas foi um indígena que te falou. Esse elefante é o... Falou. Saiu. O único bicho que saiu da fogueira foi elefante, cara. Não precisava nem indígena. Ele nem falava português. Foi o único que saiu. Eu falei, Adé, esse é o meu bicho da força. Não sei. Foi o único que saiu. Mas o seu é forte mesmo. Porque vamos falar na Terra, não tem nenhum mais forte que o elefante, né, mano? Um bicho mais forte que o elefante. Seu bicho da força era forte mesmo. Você tem que se sentir... Ah, mas se eu pudesse escolher, escolher um rinoceronte, sei lá. O rinoceronte também é blindado, né? O bichão é máquina. Você conhece todos os bichos da Terra, assim? Claro que não, pô. De mamífero você conhece. Ninguém conhece. Mamífero você conhece todo. Não. Os caras estão descobrindo mamífero até hoje. Ah, para. Ainda acha espécie nova, assim? Acho, acho espécie nova. Que doideira, cara. De mamífero. De mamífero. Surreal isso aí. Inseto eu sei que descobre direto. Réptil também. O próprio José falou que... Inseto a gente já fudeu um monte. Direto cadastra uma cobra nova aí e tal. Mas mamífero é foda, né, cara? Achar um espécie nova, assim. Tá, descobre. Você nadou com tubarão também, né? Nadei. Eu acho que você é muito doido aí. Pô, o tubarão não é o mais brabo. O jacaré é mais brabo que o tubarão, não é não? Tem jeito, não é o cara. Mais brabo é a mulher, cara. A gente lida todo dia. Todo dia. Todo dia. Você é um líder? Lida todo dia com o jacaré? Você nunca. Eu também não. Eu. Não li todo dia, mas todo dia com a minha mulher. Eu prefiro lidar com o jacaré do que lidar com a patrô. A patrô é uma arte, cara, é uma arte. Mas dá pra fazer até um verso disso lá em Minas, lá nesses rodeios, assim, sabe? Já lidei com o leão, já lidei com o jacaré, já lidei com o tubarão, mas eu não dou... Aí, ó. É o bicho mais... Quem que tá aí? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou mostrar aí no sono profundo. No sono profundo? Agora eu pergunto. Você é bruxo, não é? Você é bruxo. Dá pra passar. Caralho, mano. Não, mas escuta. Cadê o áudio? Tem áudio? Não tem áudio. Tem. Anestesiado aí. Não, não tem áudio. O vídeo do implante dele aqui. Tô escutando. Vou passar pro Pedrão, hein? Você põe aí pra galera. Não, não vai expor ele assim. Não, vamos expor ele sim, pô. Ele é da televisão já. Esse aí eu já vi ele. Esse vídeo aí pode expor no TikTok. Vai dar muita grana no TikTok. Cara, mas que maluco isso aí, hein? Manda pra mim, manda pra mim aqui. Caramba, mano. Ô, você tá com o iPhone 6 ainda, mano. Eu tava olhando o... Tem um vídeo seu cujo acaré mordeu na sua mão. Você fala, não, eu perdi uma parte do dedo. Mas você não perdeu, perdeu? Esse aqui, ó. Ah, tá. Realmente. Mas não é o vídeo, foi depois da gravação, né? E nasceu a unha. Então. Mas no dia chegou... E esse é o do meio. Esse é o maior. Aham. Aham. E nasceu a unha, cara. Que bom, né? Ficou legalzinho, né? Mas com o dedo meio... Porque eu sou destra. Aham. Eu trabalho com a mão direita, tudo bem. E aí isso me deu um pouco de segurança no começo, porque eu sou um cara que tem, às vezes, que trabalhar com a minha mão, assim, de uma forma mais incisiva. E aí me deu segurança uns dois anos, cara. Depois eu me aproveitei. Aí passou isso, já hoje a minha mão já é mais segura, mas ela ficou uma mão estranha, assim, pra dar carinho na minha mulher, cara. Porque ficou uma unha meio pontuda, cara. Você tava meio que ajudando o jacaré. Você tava tirando um zol da boca dele, né? Você tava ajudando. E a Vete que tava comigo, queridona, simplesmente... O jacaré era grande demais pra ela. Deixou escapar por baixo da gente, cara. Acontece. Nossa. Teve o Dudu, aquele que você cotou lá na lama era um crocodilo, né? É. Foi uma das, às vezes, mais arriscadas aí de sua vida, que você considera, não? É. É, foi, foi. Foi, foi. Talvez. Foi uma das duas, né? Teve duas situações assim que não aconteceu nada, porque se tivesse acontecido, não tava aqui. Mas tem muita coisa que aconteceu que foi surreal, cara. Você sabe que os maiores problemas nesse tipo de trabalho que a gente passa não é com bicho, cara. É com gente. Ah, sério? Aham. Você vai lá, pega o sapo mais venenoso do mundo, põe ele assim, ó, pertinho do cara aqui. Esse bichinho aqui... Vai pro Congo com mil, com um milhão de dólares de equipamento na sua caminhonete pra gravar. Uhum. Vai lá. Os caras vão te sequestrar. Vai pra, sei lá, Ruanda. Vai pra Tanzânia com um milhão de dólares com o celular, sendo caucasiano, cabelinho comprido. Uhum. Eu andava com... Eu voltei pra casa com duas camisinhas, tinha esquecido, no meu bolso. Duas camisinhas. Uhum. Aí minha mulher tirou minha roupa e tal, falou assim, que isso? Passei quatro meses lá, né, cara? Tava gravando pra Nadia e ela falava assim, que é essa camisinha? Era extra-large. Falei, amor, eu não tenho um pênis extra-large. Isso é pra que se alguém quisesse me comer na África, falasse, pelo menos dá pra você usar essa camisinha, mano. Porque assim, a cada... A cada 15 segundos tem um estupro na África. 50% da população tem HIV. Eu fui lá, bonitão, com um caminhonete, câmera, cabelo comprido, o cara fala assim, Dubunda, Dumbunda. Eu falo, ok, ok. Dá pra usar, mano? Dá pra usar uma camisinha? Extra-large. Pronto. Tá, porra, eu ia virar. Aí, você não pode se arriscar sem estar preparado, mano. Não pode ir nessas coisas. Não dá pra você ir sem estar preparado. Você tem que estar preparado. Os caras têm doença, tem outras paradas, sim, né? Porra, 50% da população em algumas regiões tem AIDS. Tem AIDS, né, cara? De quanto tempo tem um estupro lá, pô? 15 segundos. Olha isso aí, mano. É toda hora, né? E aí, zerou. Se a esposa entendeu a parada e viu que... Tá tudo certo. Pô, tenho certeza que tem gente que vai usar essa dica sua pra algumas coisas aí. Primeiro, o cara tem que ir num lugar desse, né? Antes só tem... Não, mas era extra-large, não esquece. É. O cara tem que aparecer com uma extra-large. A mulher sabe o tamanho do Bilal do cara. Lá é um dos lugares mais perigosos do planeta, assim, por conta da... Não, não, não. Eu acho que é um... Depende, cara. Eu não falo perigoso da natureza, assim. Eu falo perigoso da população, assim. Eu fui... Teve uma época que eu tava muito interessado por arte. Artesanato e arte. Eu fui pra África, tava fazendo um material só sobre arte e artesanato mundial, africano, brasileiro. A correlação do material africano com o brasileiro. E aí, fui buscar um vaso lá do Zulus, não sei o quê, que é feito de plantas traçadas, mas uns desenhos, tem uns troços, um top, top. Deve ser bonito demais, né, assim. Eu sou apaixonado por isso. A minha paixão, assim, eu tenho uma paixão. Eu amo os animais, mas eu tenho uma paixão pelo ser humano, pela diversidade do ser humano, que é incrível. Eu fotografo. Eu fotografo mais gente que bicho, cara. Eu acho a diversidade humana um negócio, assim, maravilhoso, cara. Nós somos tão diferentes, cara. A gente pensa tão diferente. A gente tá nesse mundinho aqui, a gente tá no Brasil. A gente acha que é aqui e tal, tem diferença aqui e ali. Não tá porra nenhuma, cara. A diferença tá lá fora. As diferenças são... Tem abismos de diferença cultural nesse planeta, cara. Abismos. A gente não sabe nada. Abismos, cara. Extrapolam essas seis, sete diferenças que a gente coloca. Cor, sexo, não sei o quê. Extrapola, cara. É muito maior que isso, cara. A gente não tem noção. A gente tá discutindo com algo que é tão basal e que... E, cara, e aí é onde tá a grande discussão da aceitação, cara. Porque tem coisas que a gente... E essa é a grandeza que eu acho que a gente tem que começar a aprender é da aceitação do controverso. Daquilo que a gente não acredita. Que a gente não gosta pra si próprio. E daí que não gosta pra si próprio. Mas se é melhor pra sociedade. Isso é algo que a gente tem que aprender. É melhor pra sociedade. Eu não gosto. Mas, pensando bem, é melhor pra sociedade. A gente vai passar por cima de hipocrisia, de mentiras. A gente vai... A gente vai... Tem um monte de coisas que eu não necessariamente não vivo. Por exemplo, eu não sou homossexual, cara. E a minha vida inteira eu tive homossexuais me cercando, amigos meus. Eu não pensava, nunca pensei nisso de uma modo diferente. Eles fazem parte da minha vida, cara. E fazem até hoje. Mas eu sou hétero, cara. Eu gosto de mulher. Tudo bem. Sabe? E essa aceitação que a gente... Nessas poucas que a gente... Essa grande discussão que a gente tem. A gente deixa de considerar outras questões. A gente tá tão preso nessas seis, sete questões que a gente tem. Básicas. Que... E a gente esquece de outras que são tão mais importantes. Que não tão relevantes quanto... Não é mais importante. Mas talvez não façam parte do nosso dia a dia mais premente. Entendeu? Mas que são parte do que é o planeta, cara. A diversidade. As diferenças. Teve uma cultura que você bateu nela e falou assim... Nossa. Vamos pensar em um lugar mais isolado. Você pensava assim... Nossa. Essa cultura deve ser total originária. E ela já evoluiu a ponto... Você fala assim... Olha o quanto esses caras estão evoluídos culturalmente. Em termos de aceitação. Porque a gente é considerado evoluído. A gente se considera evoluído. Mas a gente não tem aceitação. Isso é o motivo das guerras. Quer dizer que a gente evoluiu. Não, ninguém. Nem essas culturas. Essas culturas aceitam... Aceitam que elas acreditam e ponto, cara. É, né? Estão ali abertas à discussão. Entendeu? Ninguém está ali aberto à discussão. E esse é o grande problema, né? Quer dizer... Porra. Um clítoris, cara. A magia. Como é que você vai tirar um clítoris de uma mulher? What the fuck is going on? Mas... Eu não estou lá para julgar. Tem um contexto cultural que é aquele. E talvez isso mude com o tempo, tá? Mas a gente não vai conseguir fazer isso discriminando. E é isso onde está a coisa. É aceitar o contexto cultural. E eu estou usando um exemplo. Como eu usei do homossexualismo, do clítoris. Poder usar 10 milhões de exemplos. Eu não estou me firmando. E se a pessoa se pegar um desses exemplos, é porque é uma pessoa pequena. Eu sei que vai ter comentários aqui. É porque é pequeno. Você é pequeno. Você está pegando um exemplo que eu posso dar 200 mil exemplos diferentes. Por quê? Porque eu posso. Você pode rebater? Essa é a questão. Aí você pega um ou outro e começa a rebater isoladamente. E se trata muito mais do que isso. Esse problema de aceitação é muito maior do que a gente traz nessa nossa mesa aqui. Essa mesa é pequena para isso. Isso é muito louco ficar viajando isso aí. Porque, por exemplo, aqui a gente opera os homens. Tira fimoses, coisas. Vai que nesse lugar não pode tirar. Ah, lá não pode tirar. O homem não pode tirar isso aqui e tal. É muito cultural isso aí. Mano, você pega assim. É porra. Você trouxe a fimose, cara. Esse cara trouxe a fimose. É, mas é uma coisa que eles... Tipo, corta... Superou a fimose? Não. Não operei, não. Ou você ainda tem a fimose? Tem. Tem. Bom, eu sou filho judeu, então. Eu resolvi sozinho. Você tem fimose? Tenho. Aí, judeu tira. Novinho, né? Tira. Pode ser. Então, pronto. Então, cara, isso que é top. Tira. Tira. Ele tira. Tira o prepulso inteiro. Pá. Fica fora, cara. Faz parte, né? Por quê? Pra ficar limpa aquela porra lá. Não tem... É uma questão higiênica. Porque naquela época lá, os caras não lavavam a piroca. Porra. Bom, eu vi uma... Não, eu vi uma... Porra que eu... É porque eu lembrei de uma outra cirurgia que os caras fazem. Os caras pegam um gravetinho, uma madeira, da tribo indígena mesmo, e pegam o imóvel do indígena lá, sabe? E prende assim, e o cara dá uma facãozada, sabe? Pra tirar a fimose? No toco. Na tribo indígena? É. Eu vou achar isso aí pra você ver muito maluco. Eu já olho pro Richard, porque eu sou desinformação, eu sempre duvido de alguma coisa que você fala. Cara, eu fiquei assustado com isso. Se o Richard falar que é mesmo, eu pedi. Não, mas não é nada perto da luva, tipo assim. Porque essa é um susto. Tipo assim, é um... Ai! Tem povos na África que são o povo jacaré, cara. O povo jacaré? Eles pegam as costas e cortam com a faca e deixam e fazem criar uma ferida pra virar como se fosse um escar de um... como uma escama de um jacaré. Caraca. Mano... Mano, mas é o que você fez da luva lá? Que você põe a alforgia gatilha. Tem muita coisa que a gente faz hoje, desculpa, que os caras lá devem achar um absurdo, bicho. Por exemplo. Com certeza. Não vou falar. Não foda-se. Não, mas é. Não vou queimar meu filme e foda-se. Eu posso dizer umas 10 aqui, mas vou ficar bem quietinho. Você já viu as mulheres de argola no pescoço? Tem um... Ela também é bem foda, né? Então, mas é cultural de lá. Só que eu tô falando que na nossa sociedade acontecem coisas... Eu não preciso falar muito. Os caras falam pra onde foi? Catar? Tinha coisa aqui que os caras não quisem falar. Ah, por que não? Porque lá é cultural, bebê. Ou você quer viajar pra Catar? É isso. Não quer? Não viaja. Eles estão errados? Meu, é o que eles acreditam, cara. O que é errado e certo? Você tá certo? Quem tá certo? Quem caralho tá certo nessa terra? O que eu quero seguir? Me mostra quem é. Porque eu vou ser o primeiro... Não tem verdade absoluta. Não tem verdade absoluta. Então para de merda. Para de falar. Aceita o controverso. Aceita discutir. Uma sociedade se forma com opiniões diferentes. É assim que a gente... Legal. É assim que a gente vai sobreviver, né, cara? Se a gente não aceitar isso, a gente vai se destruir, né, cara? Isso sempre foi assim. Os caras que eram radicais, lá atrás... Pá! Deram uma machada na cabeça dele. Foda-se você. O da Forca, ele era só o mais fraco, tadinho. Ele era o mais fraco. Falou alguma coisa as Forca. Aliás, deixa eu provocar, cara. Deixa eu... O Popó tá sendo desafiado. Não sei por quem. Pelo Naldo. O Naldo. O Naldo. Ah, bebê! Popó! Cusão! Você é foda. Eu sei, ó. O maior respeito. Eu tenho um... Ah, o Popó não é cuzão, mano. Não, o Popó é cusão. O Popó é foda pra caralho. O Popó é foda pra... Você tá louco? O Popó é muito foda. Popó, a gente tem o maior respeito. Tô com um boxer aqui. Tricampeão Paranaense. Respeita demais o Popó. O Naldo. Tá pego, bebê. Não, não. Vai tomar uma sobra do caralho. Ele vai te poupar. Porque... Sabe por quê? Porque o Popó é humano e é foda. Popó, eu sou seu fã, mano. Vai lá em casa fazer um Chuck Norris lá com nós. Nós. É louco, hein, mano. O Popó lá na selva. Sabe quem foi em casa? O Popó vai na selva, mano. Eu chamo o cara que é foda. Meu... Rapaz, o Popó é o Zé Aldo. Verdum. Verdum foi em casa. Verdum foi em casa. Vai, Cavalo. Verdum, caralho. Verdum é foda. Outro cara que eu mantenho o respeito também. Não somos de luta, não. Mas eu gosto de uns caras que eu... Como chama o... Charles do Bronx. Charles do Bronx. Foda. Não, Charles do Bronx. E o Vanderlei Silva. Vanderlei Silva, você é foda, brother. Eu sou muito fã. Mano, como é que você lê daqui? Eu detesto luta, cara. Acho uma bosta. Não gosto, não gosto. Fala a verdade. Não gosto, não gosto. Não gosto. Os caras se batendo. O caminho dá... Ficou aflito, cara. Os caras não se batem. Mas esse cara não. Esse cara é muito foda. O Vanderlei Silva é meu. Ele é foda. É meu. Meu cachorro. Meu, não... Eu não... E pra mim ele é o melhor de todos. Foi no flow que o Vanderlei foi, que começou a fumar maconha lá. Ele achou que tava... Foi, foi, foi. Ele achou que era só áudio. Vanderlei é foda. Ele achou que era só áudio. Ele é foda de série, meu. Pô, tá filmando essa porra? Tô fumando aqui. Vanderlei é massa demais. Vanderlei é foda. Pô, o Popó desafiou o Aldo. O Aldo não quis com o Popó, né? Ah, mas o Aldo é um puta combatente também. Ah, mas ali é dois iguais ali. Eu não vejo um maior do que o outro. Eu acho que é o seguinte. A gente tem que ver lutas assim. Tipo, o Naldo com o Popó. Isso é a luta que eu quero ver. Eu não quero ver Naldo com... Não, você não vai ver essa. Dois heróis. Oi, gente. Dois heróis. Você não vai ver o... Popó e quem você falou? O Zé Aldo. Dois heróis. O Zé Aldo, dois heróis. Não quero ver uma luta desses dois. Claro que não. É igual. Eu quero ver um arrombado com um cara campeão. Só pra fuder. Tipo, o Whindersson. Não, é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Igual o Rolando do Whindersson. Não, o Whindersson. Eu amo o Whindersson, cara. Eu acho que o Whindersson foi demais. O Whindersson foi... O Whindersson foi... Guerreiro. Guerreiro. O Whindersson, meu... É um moleque que se tornou um pugilista, cara. E enfrentou o Popó. Você tá louco? E deu uma oportunidade pro Popó gigante. O Whindersson é gigante. Whindersson, eu amo você. Eu conheço ele. Se tiver a oportunidade de conhecer ele, a gente gravou juntos, ok? Ele é um menino fora de série. E foi lá na casa, o Whindersson? A gente... Ah, pior que isso. A gente foi lá pro Piauí gravar lá, Serra da Capivara. Com a Né de Guidom, cara. A mulher que protege aquela região, cara. A gente tem muitos heróis que a gente não conhece. Tem muitos heróis, tem muito cientista bom que não tem essa visão do quanto pior melhor. Tem muito cara que é pior melhor, tá? Essa turma que tá em cima do palanque, que vende discurso. Tem muitos cientistas merda, tá? Tem muitos cientistas merda. Ah, eu tenho um postdoc. Foda-se, você é um merda. Mas tem muito... E tem cara muito bom. Tem cara muito bom. Tem cara... Tem cientista muito bom, cara. E que... Eu acho que o cientista, quando ele desce do palanque, ele discursa com o público. Que é quem paga a conta. Quem paga a conta do cientista? O cientista não é... O que que trabalha o cientista? Desculpa o quê? Qual o cientista? A não ser um cientista que descubra um laboratório, que dê uma fórmula mágica do... Que arraçara, sei lá, o câncer. Mas tem muito cientista que tá em campo, que é pós-doc, não sei o que. Mas que tá ali vendendo... Não entrega o conhecimento. Não, vendendo o meu. Tá falando com o grupo. Na bolha só. Na bolha. Não vai evoluir. Não sobe, não evolui. E não faz o papel principal. Que é o quê? Melhorar a sociedade. Por que que eu quero a ciência se não é pra melhorar a sociedade? O que que interessa a sua pesquisa se só interessa pra você colocar um sobrenome num bicho, escrever um livro, foda-se você. Não respeito você. Não respeito. A sua pesquisa vai... Quando ela ajudar a sociedade de verdade, na conservação de verdade, não só com aquela balela aí e ela... E isso a gente atinge quando a gente fala com quem? Com a população. Verdade. E é isso que eu sou. Eu sou um biólogo de merda. Mas eu falo com 5 milhões de pessoas. Vamos. E é isso a minha importância. Eu sou merda. Eu sou nada. Mas eu consigo transmitir aquilo que é relevante pra pessoas que não tem a condição de buscar dentro da bolha as suas informações. E esse é o grande segredo. O sacane foi isso. Você leva certo também, pô. Você fala assim, eu sou um cara de merda, mas que fala com... Mano, mas você passa do jeito certo. Você não vai lá e fala uma merda, não. Mas, irmão, eu sou um biólogo. Você fala do jeito certo. Eu não sou de academia. Então, eu não sou de academia. Não, eu sei quem eu sou. Pode ter certeza. A gente estava falando... Pode ter certeza que eu sei quem eu sou. Eu paguei preços que só eu sei que eu paguei. Ninguém sabe. E eu sei quem eu sou. Eu não tenho vergonha de quem eu sou. Eu durmo a noite e eu sei quem eu sou. Isso não é... Mas também eu não sou... Não, eu entendo. Entende o que eu quero dizer? Entendo, sim. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu comunico. Assim, eu sei a minha força. Eu tenho força. Muito. Eu tenho força. Muito. Mas eu não sou um super-herói. Eu sou, na verdade, o anti-herói. O negão me chama de Dom. Ele fala, Dom, você é um anti-herói. Por quê? Porque eu não estou aqui para ser o melhor. Eu não estou preocupado com isso. E na ciência, a gente tem uma competição fodida. O cara que é do boto da Venezuela ou da Colômbia e quer ser maior que o pesquisador do boto do Brasil, quer ser não sei o quê. A gente tem uma competição na ciência gigante de quem tem a piroca maior. Eu não estou preocupado com isso. Cada um pode mostrar a piroca que tem no meu programa. Eu dou voz a todo mundo. O pesquisador, o coisa. Eu dou voz. O que eu quero é que as pessoas tenham acesso, as pessoas comuns. Porque quem vai fazer conservação não é o biólogo. Quem vai fazer conservação é a pessoa que vive naquele local onde o biólogo tem a oportunidade de interagir. E isso é um privilégio. Quando um biólogo entende isso, quando um profissional, um cientista entende que ele tem acesso à população, que ele pode mudar aquela esfera, aquela situação, aquele status quo, ele está fazendo um papel que é importante. De resto, ele está trabalhando para a bolha dele, produzindo um trabalho científico que interessa só a ele, para dar sobrenome para ele, para dar mais notoriedade a ele, para ele ganhar mais dinheiro, para ele fazer o quê, o quê? Foda-se. Lá dentro, lá. Eu acho importante isso. Acho. Eu me utilizo disso. Mas a conservação se faz no ground, no chão de terra, com o povo. É lá que acontece. O resto é falácia de bolha. Bolha. Mas esses caras da bolha não querem deixar os caras sair, tá ligado? Estava falando aqui, por exemplo, do Sakani. O Sakani que você quer levar lá na sua casa, cara, quando ele montou o Space Today e falou assim, vou fazer um podcast Ciência Sem Fim, ele foi criticado para caramba. Criticado pela bolha. Os caras não queriam que ele levasse conhecimento para quem está no podcast, sabe? Falou, para que você vai levar conhecimento para esses caras aí e tal? Os caras criticam ele demais na conta. Muito mesmo. E pega um exemplo, por exemplo. A gente foi recentemente atrás de um doutor de física, lá na UFO, lá. Conversou com o cara, falou, vamos trocar ideia aí no podcast. O cara não quis. Fez mal por causa. Falou, não, trocar ideia. O que vocês entendem? Quem que é o 6? 6 é doutor? 6 é formado em quê? E o cara não quis. Exatamente isso. O cara não quis. Que bosta. Que bosta de profissional é esse? Então, ele está preocupado só com a academia. A academia é dar louros. A academia é que faz ele ser, entre aspas, relevante dentro da bolha. Sim. Mas relevante mesmo a gente é quando a gente altera a sociedade. Eu fiz uma coisa, cara, na minha vida inteira, uma única. A única. Que eu me orgulho. E que eu fui quase mal. Morri por causa disso. Foi a coisa mais importante que eu fiz para a conservação até hoje. E o resto, esses videozinhos, filmes, ajudam. Ajudam. Ajudam demais. Ajudam. Mas eu fiz algo que mudou uma lei. E isso, para mim, é importante. Mudou a forma com que a gente tratava uma determinada espécie. Isso é impagável para mim. Qual espécie? Qual lei? O boto. O boto vermelho. É boto vermelho ou boto cor-de-rosa? Eu achava que era boto cor-de-rosa. Ou tem os dois? O cara da Amazônia gosta de chamar de boto vermelho. Agora é boto vermelho. Antes... A história do boto rosa aconteceu por causa dos filmes do... Tio. Fugiu. Não lembro. Os filmes de quem? Que era o boto cor-de-rosa? O francês. Pedrão depois acha aí e fala para nós. Não, não. Importantíssimo. Nem continuar sem falar sobre isso. Isso é... É que minha cabeça está já... Tomei meia cachaça. Deixa eu dar uma cachaça dessa aí. Deixa eu ver se ela é boa mesmo. Deixa eu ver se ela é boa mesmo. Porra. Caralho, jovem. Não, você tem que saber. Os filmes do cara francês. Quem estiver assistindo aí, manda aí, pô. Manda aí. O francês lá que falava o boto cor-de-rosa aí. Quem estiver, já manda aí. É, eu conheci o filho dele. Manda como superchat. Não, é francês. Francês. Você conheceu o filho dele. Não, eu não vou nem continuar sem a gente não... Tá certo, tá certo. Não. Não, porque me surgiu. Então, minha cabeça não funciona mais. Põe um boto rosa francês. Não, vou dar um soco em você aí. Põe um boto... Você já conhece. Boto rosa. Você já conhece. Documentarista francês. Põe isso aí. Ah, agora vai dar. Documentarista francês. Eu vou achar aqui também. Boto rosa documentarista francês. Jacques Custod. Pô! Jacques Custod. Mano! O maior cara da minha época. Jacques Custod. Custod. Custod, mas saiu, pô. Porra, Euler. Isso é fundamental. O cara fez história. Pô, lembra do cara lá na Antártida. Ele tá louco o cara, meu. E ele entrou com o Calypso, que era o barco dele. Dentro do Rio Amazonas. Aí ele entrou do Oceano Atlântico. Ele foi o cara que fez a gente prestar atenção. Num bicho que era nosso e ninguém prestava atenção. Porque a gente, nós somos merdas. Ok? Nós não conhecemos nosso quintal. Eu sou casado com uma Amazônia, que eu amo profundamente. Lúcia, eu te amo pra caralho. Mas ela não conhecia o Rio Negro, cara. Ela nunca foi pro Rio Negro. Ela ia num balneário pra tomar sol, nem biquíni. Tchutchuca linda. Ai, saudade de você. Mas não ia pra conhecer os bichos que vivem lá, mano. Ela nunca conheceu a Amazônia comigo. Ela de Manaus. Filha de Manauara. Da terra. Não, a gente não conhece o que é nosso. E por isso que a gente se fode. Porque os caras vêm aqui e fazem a festa nessa porra toda. E o Jax custou, achou o boto. E deu o nome de boto rosa. E o Amazônia ainda? Não gosta de nome de boto rosa. Ele não é rosa. A água é vermelha. Do Rio Negro. O bicho é... Então, assim, a forma com que a gente enxerga parece rosa. Ele não é rosa. Mas ele também não é vermelho, assim. Você nunca foi lá? Como é que você sabe? Ah, eu vi os seus vídeos. Vai ver que o shutter não tava bem adequado. Boto vermelho. É o certo, então. É como eles conhecem lá. Não importa. Eu admiro... O Jax custou, fez... O papel é muito importante. Ele veio até aqui. Chamou atenção pra um bicho que era nosso. Que a gente não dava a mínima atenção. Pô, você me lembra de um dos ícones da minha infância. Eu esperava horas pra assistir um programa do Jax custou. Que ele mostrava os bichos mesmo. Era mágico pra caramba, mano. Foi muito legal isso aí. Que idade você tem, Robertinho? Cinquenta. Ah, então você é dessa época. Você é da minha época, bebê. Cara, você me lembrou? E eu não lembraria desse nome nunca. Mas ele foi muito importante pra todo mundo. Se não baixar cinquenta, você não se cuidar, velho. Fala isso não. Tem que se cuidar. A menina que teve aqui falou que eu vou até oitenta e quatro. Evidente? Evidente. Tá no podcast. Vocês fizeram uma vidente? Foi essa a vidente aqui, ó? Não, não, não. Não foi essa, não. Vou deixar a linha. Vem cá, falou que eu vou até oitenta e quatro. Não, ela falou assim, ó. E o peixe boi? A gente parou de falar do peixe boi também. A gente nunca falou do peixe boi. Então. Estamos falando agora. Eu não vejo a galera falando agora. Pô, deve ser bonito pra caramba um peixe boi, hein? Não, não é um peixão. Ah, é grande. Bonito, pô. Peixão. Pô, você é grande, né? Que peixão. Não é? É um mamífero, caralho. Ah, mas tem um nome de peixe, pô. É peixão, hein? Não é nem peixe, nem boi. É que nem o porquinho da Índia que os caras falam. Não é nem porco, nem da Índia, cara. É o pré-á. É o pré-á. Olha que lindo, velho. É bonito pra caramba. Ah, finalmente o cara começou a trabalhar, hein? Começou agora, hein? É. Por que você tá dormindo esse filha da puta até agora? Ah, seu inútil. É o Pedro. É o Pedro. Ô, Pedro. Caralho, mano. Você serve pra quê aqui? Pô, que beleza. Ajuda a nós, mano. Porque é bonito, cara. Esse é um peixe boi marinho, tá? Põe um peixe boi amazônico aí, tio. É diferente? Lógico que é diferente. E tem extinção essa espécie mesmo? Quem? O peixe boi. O que ele tem? E tem extinção? Tudo tá em extinção, brother. Menos a gente. Esse aqui, ó. Ah, pode crer. Pode crer. Ele é mais a focinha. O peixe boi amazônico também. É menor, tem metade do peso. E... Esse bicho é foda, mas é muito top. É difícil ver esses bichos, porque eles respiram. Ar atmosférico, já baixam. São comedores de gramíneas aqui. Se não se lembra, é porque eles comem esse aqui. E ele é menor, ele é pretinho. Menor que o... O manati, que é o peixe boi... Marinho. Que ocorre não só aqui no Brasil, mas ocorre até lá nos Estados Unidos, cara. Caramba. Nesse passeio que você... Esse é só na Amazônia. Só na Amazônia. Nesse passeio que você faz com a galera na Amazônia, o pessoal tem oportunidade de nadar com o boto vermelho lá, né? Tem. Porque é muito foda isso aí, né? Tem. É uma oportunidade única, né? Isso é quase que ímpar na vida da pessoa. Ah, porque só tem na Amazônia esse peixe, não? Não, mais do que isso. Porque tem extinção também. Mais do que isso. Porque eles não estão acostumados com as pessoas e lá... Não, mais do que isso. Não, eles estão. Eles estão. Essa é a beleza da coisa, é. Eles estão. O que é o mais bonito é que eles são animais livres. Isso é o mais bonito. Pode crer. Porque liberdade é ar. Liberdade é ar. Para qualquer ser vivo, liberdade é ar. Esses caras, eles se aproximam do ser humano porque eles têm uma confiança no ser humano. E porque o ser humano, claro, oferece uma recompensa que é o peixe, óbvio. Mas eles têm naturalmente uma afinidade com o ser humano. Eu já tive experiências, sim, eu nem posso dar o peixe porque isso é uma atividade regulamentada. Mas onde eles vieram interagir gratuitamente com a gente. Porque eles têm uma relação com o ser humano que é única. E são animais livres. Não estou falando de um Sea World que tem golfinhos que vieram do Japão e estão dentro de uma piscina. Estou falando de animais que estão no Rio Negro e podem estar em qualquer lugar. Mas escolheram estar aqui, perto da gente. Isso que é foda. Essa é a beleza da coisa. Porque eu quero poder estar em qualquer lugar. Fazer assim para você. Ele não vai fazer. Ele vai lá, quer brincar, passa no meio das suas pernas, vira de barriga por cima. Ele se entrega. É foda. É uma relação única, cara. Cara, e animal assim sofre, assim? Tipo, a colecionador quer ter um em casa, quer pegar, quer matar, tem quem. Então, aí entra outra coisa que eu estava falando sobre o que é mais importante que eu já fiz na minha vida. Uma coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi gravar a morte de um boto. Caramba. Foi uma puta polêmica. Você meio que se ferrou por isso também, né? Então, eu me ferrei. Eu perdi meu emprego na National Geographic, certamente por causa disso. Você foi foda. A NET, naquela época, estava no processo, estava passando para a Argentina, estava passando para o grupo da Disney. Isso foi muito forte. Tinha um apresentador que, eu estava na Etiópia nessa época, e eu vim voando de lá para cá, porque um desses jornalecos, de minha boca, que eu perdi o processo, inclusive, eu nunca mais processo esses jornais que são politicamente corretos, que vendem aquilo, porque me falaram, o título era Biólogo Mataboto. E eu trabalhei com quatro instituições durante três anos, as mais sérias. Graças a Deus, elas publicaram uma carta, mas que ficou dentro da bolha, não ficou... Porque para você estragar uma reputação hoje é muito fácil. É. Mas ninguém quer... Quando sai a notícia para... Voltar a reputação daquele cara que ganhou, ninguém se interessa. Por que ninguém se interessa? Não sai, né? Por que não sai, cara? Ah, sai a notinha de rodapé ali. Por que a gente tem esse prazer em destruir as pessoas? Ninguém quer consertar esses caras. Porque ele não tem capacidade. Porque nós somos fracassados. A maioria das pessoas são fracassadas. E sentem essa dor. E aí não conseguem atacar a si próprio, gostam de atacar o próprio. O próximo. Isso para mim é o que é o tal de cancelamento. E eu aprendi com um cara que é o Danilo Gentili. Eu aprendi com ele que não existe cancelamento. Você já está cancelado. Você já está cancelado. Você também. Você também. Ele também. Eu também. A gente já está cancelado. Foda-se o cancelamento. As pessoas que já nos seguem, que nos odeiam, que acham que nós não temos nada. Que são contrários à nossa opinião. E que deveria ser respeitada. Porque é isso que forma uma sociedade. Por que eu não posso ser respeitada na minha opinião? Eu sou uma pessoa ruim, cara. Eu sou ruim. Claro que não, cara. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos especial. Eu pago minhas contas. Eu trabalho. Eu sou um cara que ama os bichos. Você mostra tudo o que você faz para todo mundo. Mas é que tá. Mas claro. Mas eu tenho algumas opiniões que são discordantes. Ah, então eu como bicho. Ah, então ele não serve para falar de bicho. Como assim? É. Mas isso existe. Isso existe. A minha grande guerra com os veganos. A minha grande guerra com os veganos. Por isso que eu perguntei. Você está comendo o que? Porco aqui? Você não viu ele grunir? E hoje a minha grande... Você sabe que uma... Uma... Uma frente nova que se abriu para mim. Porque assim, eu pago as minhas contas, senhores. Eu não tenho que vender. Eu tenho que vender aquilo que eu acredito. Eu vendo aquilo que eu acredito. Aí você pega multicientista que tá dentro da bolha. E que tem que vender dificuldade para ganhar coisa. E tem isso muito, tá? Tem multicientista que vende dificuldade para ganhar dinheiro para pesquisas que são assim. Até ele sabe que não é aquilo. Mas ele vende porque ele precisa pagar a conta dele. E tudo bem. Faz até o papel e beleza. Eu abri uma playlist diferente dentro do meu canal, cara. Que foi ousada, sendo um conservacionista. Eu sou um conservacionista. Mas eu sou um conservacionista que nos últimos anos começou a olhar para as questões ambientais de uma forma diferente. Não romantizada. Porque assim, não adiantou nada. O romantismo não resolveu nada, cara. Olha que romantismo bonito. A gente tinha Cenopsita spixia, uma arara azul que vive na Caatinga. Só existe lá. Não tem outro lugar. A Caatinga é um bioma estritamente brasileiro. Não existe outro lugar. Ah, Matatlan... Não. Aquele é Caatinga. Só existe no Brasil. Aí essa arara ali desapareceu do meio ambiente. Tinha uma em natureza. Tinha uma outra em cativeiro, não sei o que. Aí os caras do meio ambiente que já demoraram para tomar uma atitude. Porque assim, na minha opinião, quando começar a desaparecer uma espécie, a gente tem que fazer o que? Recolher alguns exemplares que tem na natureza. Oh, meu Deus. Como que você vai fazer isso? Tem tão poucas. É justamente seu estúpido. Porque tem pouca. Eu vou pegar esses caras. Vou pôr em cativeiro. Vou reproduzir para voltar. A gente não fez isso. com uma espécie que é endêmica. Só existe aqui. A gente não fez isso. Os órgãos do meio ambiente, os filha da puta que cuidavam, os caras que tem dono da caneta, fuderam essa porra. Pronto. Essa é a verdade. Por quê? Por romantismo, por ideologia, por sei lá o quê, por sei lá quem é que hoje faz um concurso e entra e tá no meio ambiente e assina uma porra dessa, cara. Isso chama-se conservação ex-sito, fora do ambiente natural. Isso é uma coisa fundamental, cara. Garantir genética. Não tem natureza? Vamos garantir aqui. Não. Ah, por quê? Como que você vai tirar um bicho da natureza e colocar numa gaiola? Como é que... Você compra preservar? Como é que você... Broga. Você tira dois, você solta dois mil. Porque caso contrário, o tráfico é legal. Então, assim... Você tem que fazer, tem que fazer, oi. Tem que fazer, tem que fazer. Não fizemos. Aí sabe o que nós fizemos? Pegamos a que tava lá no cativeiro. Tentamos a sorte pra ver se ela ia lá e fudia aquela que tava na... Que chance isso tinha? Nunca. Fala pra mim, bebê. Que chance? Zero, zero. Pelo amor de Deus. Fizemos isso. Por romantismo. Aí não deu certo. Extinguiu. Perdeu uma espécie? Não. Por quê? A natureza... Tráfico é legal. Comércio é legal. Alguém levou embora os órgãos ambientais, que são os que deviam controlar e autorizar e fazer, não sei o quê. Não fizeram o papel certo, mas também não controlaram os animais que saíram daqui. E teve tráfico ilegal. E foram embora. Isso que aconteceu. Embaixo das barbas do bigode. Isso que aconteceu. E foram pra lá. Alemanha, Arábia, não sei o quê. Os caras reproduziram lá. No frio. Em cativeiro. Na Europa, bebê. Na Europa, onde faz menos 10 graus, um bicho tropical de caatinga, um bicho de caatinga foi reproduzido. Mas aqui não tinha como. De chapéu. Tiramos o chapéu. Vou tirar o chapéu. Careca. Ficaram de joelho e falaram assim... Dá pra vocês mandar uns bichos desses pra nós? Porque a gente foi incompetente de agir racionalmente por conta da emoção. Perdemos nós. E a gente trouxe. Trouxe, sei lá, 300. Estão aí soltando. Tem um monte morrendo. A gente devia reproduzir. E combater o quê? Onde está o problema? Na raiz. A raiz é o quê? Por que esse bicho desapareceu? Alguém pesquisou por quê? Por que o bicho desapareceu? Pode ser um monte de coisa. Cássia Legal, porque não tem área de palmeira. Porque não tem a puta que pariu. Porque não tem o... O que é seu, sei lá. O pólen que ela precisa. Não sei. Foda-se. Por que esse bicho desapareceu? Vamos combater as razões pela qual ele desapareceu. Não. Vamos só soltar. Vamos ver o que vai acontecer. Vai foder. Se a gente não combater a raiz, a gente não vai ter sucesso. E isso é um exemplo clássico que infelizmente aconteceu. Graças a Deus alguém levou pra fora e a gente hoje pode ter esses bichos de volta. Mas assim, eu quero dizer, é uma infelicidade pra gestão ambiental. Isso é uma bosta de gestão ambiental. Isso é a bosta de gestão ambiental que a gente vive. Com essa inflexibilidade de desconsiderar que colocar um bicho, às vezes, atrás de uma jaula é importante. Quase que a gente perde uma espécie por incompetência dos caros. Por incompetência. Ainda bem que alguém levou. Embaixo dos caras que deviam ter autorizado fazer. E nós estamos passando hoje com outras espécies a mesma situação. E os caras estão aí nessa... Mas o boto não é uma dessas espécies, não. O boto foi. Foi? É a coisa, é. O boto foi. Por incrível que pareça. E eu voltei da Etiópia uns 5, 6 anos atrás. Correndo porque um jornal... Ah, essa é uma história longa, cara. Mas, enfim. Encurtando. Eu participei durante 3 anos de um... Eu até hoje estou nesse comitê da... Da Ampa, que é um grupo que protege... Estuda mamíferos aquáticos amazônicos. E a gente estava numa campanha tentando sensibilizar as pessoas. Porque, assim, nos últimos anos a pesca da Piracatinha é um peixe. Um peixe, um bagrezinho que ocorre na Amazônia inteira. O amazônida, ele não gosta de bagre. O cara do estado do Amazonas, quem gosta é do Pará. Pará, ele come bagres, né? A pirarara, a piraíba. Mas o amazônida, ele gosta de tambaqui e peixe escama. Tambaqui e pirarucu. E o peixe principal, que é o jaraqui. O jaraqui é o peixe da Amazônia. Minha mulherzinha gosta de preparar um jaraqui. Por isso que eu amo ela. E aí... E aí... Começou a se observar nas áreas de pesquisa da Ampa, que é esse instituto que pesquisa o Boto, que o declínio da população. Porque começaram a não recuperar. Eles vão lá, buscam, sei lá, jogam as redes, fecham, trazem. Os bichos têm marcas e tal. E começaram a ver que os bichos estavam... A quantidade dos bichos recapturados estava diminuindo gigantemente nos últimos dez anos. Então começaram uma campanha de tentar mostrar que o Boto estava sendo morto. E por quê? Porque o Boto começou... O Amazônia nunca teve um valor no Boto. O Boto é cheio de misticismo. O Boto se transforma num cara bonito, sai da água, ele fertiliza a sua filha. Na verdade, é seu tio que fertilizou, mas deixa o Boto pensar que é ele. Enfim, é uma... E aí... Mas nunca... Eles tinham recebido uma coisa mística pelo Boto. E aí começaram a entender que o Boto era dinheiro. Por quê? Porque o Boto é uma isca perfeita para a pesca de piracatinga. A piracatinga é um bagre que gosta de gordura. O que nós temos de gordura no meio da selva, cara? Gordura. O que é mais gorduroso? Um mamífero aquático. Sim. O que é mais gorduroso? Mais do que jacaré, do que peixe, qualquer bicho. Então o Boto passou-se uma isca. Que não é uma isca que você põe no anzol. É um negócio que a gente mostrou todo o processo. São piquetes que eles têm atrás das casas. Todas as casas têm lá. Inclusive dentro de reservas protegidas. E que os caras pegam esses pedaços, chunks, pedaços de Boto. E trazem essa piracatinga, esse bagrinho para dentro de gaiolas. E aí vem o... Principalmente a Colômbia gosta de comer esse tipo de peixe. Vai o barco para a Colômbia com peixe. E volta com o quê? Não posso dizer que a coisa é muito forte, deixa o povo muito louco. Entendeu? Então é algo muito maior do que a gente imagina. Tinha um comércio fodido nisso, cara. E a gente meteu o dedo nessa ferida. E sabia disso. E o que a gente não tinha? Não tinha sensibilidade. As pessoas precisam ver. Eu como sou cinegrafista, sou um cara documentarista. Eu falei para eles o que vocês precisam mostrar. É o Boto sendo morto. Isso é o que vai mudar. Porque é o resto. É como a gente falar sobre isso, não sei o quê. A gente precisa de uma prova de que isso está acontecendo na Amazônia. E aí tem dois caminhos para você fazer isso. Um deles que é o natural. Por que você mata um Boto para pegar a Piracatinga? Você quer o quê? Porque é comer a grana lá do... Grana. Sim. Então uma das maneiras é chegar lá, numa comunidade dessa e falar assim, olha, toma mil reais, mata um Boto para nós. Os caras vão matar de graça, né? Não que eu fazer isso. Não que eu fazer isso. Não, de graça não, mas pagando mil reais. Dá outro cara, né? Não vem de peixe? Não vem de peixe para matar o Boto? É óbvio. Mas eles não podiam fazer isso. Porque como é que quatro instituições iam pagar para matar o Boto? Então eu falei, gente, nós temos que criar algo orgânico. Me usem. E eu fui uma ferramenta para isso. E eu sei que foi usado. Eu fui usado para isso. Mas eu fui usado. Eu não sabia o quanto eu podia perder ou não, mas eu não pensei nisso. Porque eu era um documentalista. Fui eu e o Negão naquela época. Ele foi fazer vídeo ou foto. A gente demorou um processo que demorou dois anos. A contato com a comunidade que estava matando o Boto. Porque mata isso. E que aí a gente conseguiu ter um cara da Ampa que trabalhava no local, que fez contato com um cara, não sei o quê. E aí eu fui lá, fui três vezes conversar, mostrar, falar, dizer, não sei o quê. Que a gente sabia que isso estava acontecendo. E que isso ia sobrar para eles, para o pescador. E não era a culpa do pescador. Porque o pescador, cara, até tenta sobrevê, ele quer. O cara amazônida, ele tem o mesmo direito que todos nós. Por que a gente pode ter esse mundo de luz, ar-condicionado e a porra toda? Pagar, dar um celular para o seu filho. Por que eles não podem ter? Quem somos nós para dizer que esses caras não podem ter? Porque ele vive na Amazônia, foda-se. Ele tem que viver no meio do mato cheio de mosquito, cara. Quem somos nós para dizer isso? Ele tem todo o direito de progredir. E essa é onde está a discussão. E eu concordo com isso. Só que não dessa maneira. Não com o sangue do boto. E quem é que trabalha a cabeça do pescador ali? É uma intermediária. Que vai num povo simples, que precisa pagar as contas, que precisa sobreviver, que quer ver o progresso da filha. Que quer comer. Entende? Quer comer, mano. E vai lá, o intermediário, que é dono de um frigorífico do caralho, e fala assim, é isso aqui, é isso que nós estamos querendo comprar. Manda para nós. E o cara vai fazer o que é necessário fazer para chegar lá, mano. Nós somos sobreviventes. Eles estão errados? Mas eu não podia nunca me aliar a isso, entendeu? Eu estava lá para destruir esse processo. Eu fui lá e caí numa comunidade dentro de um parque, assim, mega conceituado, cara. Nem vou falar o nome. Porque, assim, é internacional. Onde tudo deveria acontecer perfeito. E não estava acontecendo perfeito. Tinha esse rolo lá dentro. Lá dentro, estavam matando o porto. De bate no nariz de todo mundo. Matando o porto para pescar a Piracatinga. E eu fui lá e fiz meu trampo. Eu fotografei, o negão gravou. Três dias a gente ficou nisso aqui. E trouxemos isso. Eu não cobrei um centavo. Eu não ganhei uma honra. Nada. Mas eu trouxe isso e entreguei gratuitamente para a Ampa. Que era essa instituição que... E por sorte... Por sorte. Coisa louca. A Sônia Bride, cara, do Fantástico. Estava passando pela região e fazendo matéria sobre isso. Porque faz dez anos que os caras matam isso. Só que não tinha o quê? Não tinha a essência. Não tinha um boto sendo morto. E eu tive a sorte de gravar um boto sendo morto. Arpoado. Era uma fêmea. Estava grávida. Saí dentro dela um feto de boto. Semi-formado. E eu gravei tudo. E entreguei isso. De graça. Nenhum centavo. Só de sabor, dor e tristeza. Porque eu fiquei três dias ali com o negão. Meu irmão negão, cara. Devo muito a você. E trouxe isso. E dei de presente para a Ampa. Sem cobrar um centavo. Porque eu faço parte do grupo. E foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. E eu fui destruído, brother. Porque foi um jornal eco desses. Eu perdi, inclusive, a ação. Entrei com a ação. Quando os caras perdi, tive que pagar agora três mil reais de sucumbência para um processo. Os caras disseram assim, biólogo mata boto. Coisa mais importante da minha vida. Aí, claro. Quatro instituições, as mais importantes do país, na proteção do boto, disseram. Eu não quero me vangloriar. O Richard foi um herói. Tá lá. Tá no Facebook dos caras. Tá nas... Ninguém viu isso. Mas jornal nenhum colocou isso. Ninguém viu isso. Ninguém vai colocar, né? Mudou a lei. Hoje está proibida a pesca de piracatinga no Brasil. Que é esse bagrezinho. Está proibido. Proibido. Proibida. 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 Entendeu? E esse é o mundo que a gente vive. Mas tudo bem. Bora lá. Mas sabe o que é uma coisa, Richard? Hoje tem gente que mostra a verdade. Só que não tem muita gente que não quer ver a verdade. Sabe? Só quer ver a verdade deles. Você pode ter certeza que tudo que gera... Na verdade não vende, né? E isso tudo que gera receita, alguém leva uma vantagem, você vai lá e quebra esse sistema, geralmente são pessoas importantes. Eles viram lá e falam assim, não estou dizendo nem que foi o caso, tá? Mas viram e falam assim, pô, faz isso aí, vamos descredibilizar o que esse cara fez pra que não chegue nesse ponto, sabe? Mas normalmente isso é uma técnica que é usada por certos grupos de pessoas. são duas coisas. Eu senti isso, porque como eu comecei a tocar em pontos que são fora da curva do politicamente aceito. Por exemplo, politicamente aceito é o seguinte, o agro é inimigo. O agro é inimigo. É isso. Eu comecei a ver umas cenas, falei assim, os caras pegam uns porcos fazendo umas coisas, umas boi fazendo umas coisas. Falei, mano, eu sou de São Paulo, eu não vi isso acontecer assim, cara. E assim, eu viajo, eu não vejo isso acontecer desta forma. Então eu comecei por amor, sem pensar em nada. Comecei a criar uma playlist, porque o meu canal principal, eu tive que separar o meu canal principal do meu canal secundário, porque as pessoas estão, como conservação é matemática, não é, não é, não é puro amor. Eu tive que separar, então, por exemplo, tenho na minha casa dos bichos, que é o meu segundo canal que eu criei na pandemia, eu tenho o meu touro, eu tenho a minha ovelha, ninguém nunca vai comer esses bichos. Mas eu como ovelha e touro e boi, mas eu sou covarde, porque eu terceirizo para alguém fazer, a gente comeu aqui, por isso que eu perguntei para você, você matou isso aqui? Não, mas você comeu, entendeu? É isso que eu falo. Então, nós somos covardes aqui, a gente terceirizou para alguém fazer esses serviços que a gente não quer fazer. A gente vai no mercado, compra uma mercadoria, está embalada e despicanha, não muge, não olha para a gente, não sei o que, cara, eu, não sei se a gente, quando a gente começou a gravar, eu falei isso, mas eu estou falando agora, eu não teria coragem de matar um bicho para comer, está fodido, eu não tenho, eu não tenho coragem, verdade, mas eu como, eu sou covarde, eu terceirizo isso, alguém fez o serviço, para mim eu fui, enfim, para mim, o que importa, não é nem o que importa, o que importa é o bem-estar, todo mundo vai morrer, parece, morreu meu tio-avô, meu irmão, não sei o que, todo mundo vai morrer, o que nós estamos discutindo é como nós vivemos até o dia em que nós morremos, essa discussão, porque quando for morrer, tem que ser uma morte rápida, indolor e tum, eu gostaria que fosse, a minha mãe morreu com ataque do coração, meu pai morreu de câncer, não sei se foram mortes boas, cara, sabe, então assim, o animal, ele serviu a sua função, ele é alimento, isso é histórico, natural nosso, a gente antes caçava animais selvagens, hoje não caça, ah, é proibido a caça, beleza, então a gente cria os animais, mas estamos da forma mais orgânica, mais respeitosa possível, e fazer com que esse cara vive feliz até o dia que ele, vai, ok, eu posso viver com isso, eu não quero fazer isso, mas posso viver com isso, eu não sei a gente começou a falar de, de tudo, porque é um conceito mesmo, quando você vai lá e defende alguma coisa hoje, sempre alguém vai criticar, e aí você pega hoje, por exemplo, os animais, e eu acho que pouca gente, pouca de verdade, viu Richard, pouca gente conseguiu, não que não teve interesse, mas conseguiu fazer o que você fez, eu falo de mostrar os animais na beleza deles, da importância de cada um, então o trabalho que você fez pelos animais, você Richard, já fez pelos animais, quase ninguém conseguiu fazer até hoje, tá? Lembrei, lembrei, e aí separamos o Richard do Richard, isso é importante, isso pra mim é importante, separar o Richard do Richard, pra mim foi um processo, e a pandemia me ajudou nisso, ela me ajudou porque eu tava misturando as bolas, e falando sobre conservação e criação no mesmo bolo, dentro do meu canal, e não é o mesmo bolo, porque eu tive que separar isso num outro canal, que é o canal, é onde tem o Richard, que é o canal Casa dos Bichos, que surgiu na pandemia, que é sódio, tem um touro enorme lá, que vive em casa, que tem um cupim desse tamanho, eu nunca vou comer o cupim dele, eu adoro comer cupim, eu não vou comer o cupim dele, ninguém vai comer o cupim dele, ele vai morrer, eu vou enterrar ele ali, mas, porque ele é o meu amor da minha vida, mas, eu vou no mercado e compro um cupim, e como, e adoro um cupim, assadinho, apafador, top, com ervas, mel, alecrim, é top de costa? Demais, né? Tá, mas, então, e eu tive que separar esses dois caras, separar o cara da conservação, que fala sobre coisas de conservação, que é matemática, conservação é matemática, que é mais e menos, ah, tem pouco bicho daquela espécie, tira o que tem, sei lá quanto, põe para reproduzir em cativeiro e depois solta, ah, mas, tem tão pouco, você vai tirar da natureza, sim, fela da puta, justamente porque tem pouco na natureza, que eu vou tirar, ah, mas tem muito na natureza, a gente não sabe trabalhar com isso, chama-se agenda positiva, a gente não sabe, tem muito cateto lá no, queixada, muito javali, ah, o que agora, o que faremos? Vamos comer. Vamos caçar. Vamos comer esses bichos, mano, qual o problema? Não pode. Qual o problema? Não, mas é aí que tem que ter uma organização, não estou dizendo, e aí, e assim, os caras falam assim, eu, por exemplo, eu sou, eu nunca conseguiria, se eu não consigo matar, eu consigo caçar? Não. Se eu tivesse a oportunidade, no final de semana, em fazer, ter livre, eu não iria caçar, mas já gravei caras que tem tesão, os caras pegam, os fucking rifles, cara, com visão telescópica, ultra nocturnas, e vão lá e vão caçar o javali, mano, e tem tesão em caçar o javali, é ilegal? Não. Não, então foda-se. Então foda-se. Como é que você pode caçar um javali? Foda-se, tem cara que dá o cu a noite inteira, e é homossexual, e eu estou dentro, cara, e não tem problema, você entende? Desculpa, eu aceito. Beleza, é seu, é o que você tem tesão, o que você gosta de fazer, é ilegal? Não. Então faça, seja feliz, sou um libertário. Eu sou um libertário. Pronto, falei, agora fudeu de vez. Lascou, mano. Lascou, fudeu. Faça o que faz você feliz, mano. Ó, coloca o texto inteiro, tá? Pra valer, pra valer. Tudo, não, mas tem sem inteiro mesmo. Pera aí, minha mulher tá ligando, cara. Pera aí, pera aí. Cara, mas é, tem que caçar o javali, porque o negócio, se não me engano, ele atrapalha ali, né, mano? Não, mas é que tá. Mas mesmo a caça é um javali. Oi, amor, eu tô no meio do... É minha mulher, mano. Cadê o teu vídeo? Você não tem coragem de aparecer? Será que eu só fui dar boa noite pra mim? Você não se depilou? Boa noite. Tudo bem. Tá. Minha mãe, mano. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Também. Pô, ela é romântica com você, hein? Pô, ligando pra dar boa noite, é, ué. É braba, mano. É manauara, mano. Mulher manauara é mais braba, assim? Não, eu casei com mulheres de todo o Brasil, cara. Porque eu casei do Centro-Oeste, casei com mulheres do Sul, casei com mulheres do Norte. Mas eu já ouvi falar que mulher manauara é braba mesmo. Eu já ouvi falar isso. A sua é manauara? Toda mulher é manauara. A minha mulher, ela é quase uma manauara. Uraue, uauá? Como é que é? Hã? Uraue, uauá? Ela é meia índia também. Mas ela é brava. Não tem dúvida não. Toda mulher é brava, bebê. E se não for brava, a gente tá fodeu. A mulher tem que ser brava. Tem que ser, tem que ser. Se a mulher não for brava, não meter espora no homem, o homem folga, mano. Folga. Tem que meter espora mesmo. Agora, não pode ultrapassar os limites de atrapalhar o relacionamento. Não pode. É legal, né? É gostoso também, né? Ter um carinha a mais, alguma coisa a mais. Ô, Rício, você já foi picado por cobra já? Venenosa? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Pô, eu te perguntei por que o José, porque a gente falou, foi picado por uma pá de vezes, né? 15 vezes. Foi muito picado, né? O mais sério foi a Jararaca, né? Que falou pra gente, que picou ele. É, foi o que mais sofreu, né? Não tem, todos são sérios. É porque eu... É. O problema dele é que ele, além de ser picado, ele é alérgico ao soro. Ele é alérgico? É, ele é alérgico. Ele é alérgico ao soro. Então, ele trata, ele se ferra de outro lado, sabe? É o pó do soro, né? Ele chegar perto do pó do soro, como ele é alérgico, o pó já era... Essa era a última garrafa que vocês trouxeram nos caras lá? Não, essa era a última. Não, vou conseguir mais. Não, tô perguntando se era a última só. É, pegou lá, era. Até porque, ó... Vocês estão comigo já há uma hora e meia, não? Não, duas horas e meia. É? Caralho, vocês querem usar do meu corpo até quando? Eu quero transar essa lógica. Achei que foi ótimo, achei fantástico. Até já vou falar, quem tá curtindo ele já se inscreve no canal e segue a gente também, mano. Não, eu quero aproveitar você, só pra te falar de outra coisa, assim. Tem um cara que eu acho muito foda aqui no Brasil. Não sei se você conhece ele. Cria... Ele cria onça. E o filho dele, acho que um moleque novo. Eu vejo essa parada dele, como é que ele chama? Leandro Silveira. Não gosto dele. Surreal esse moleque. Não gosto dele, não? Não, não. Esse é o Thiago. O Thiago tem o Thiago, né? O Thiago é o menino. É, o Thiago. Não gosto dele, isso. Tá, então desculpa. Então não me bagaço. Você deve ter visto o meu canal, seu filho de puta. Não vi, não. Eu piro nesses caras, eu vejo essa onça, é muito louco. Eu vi o canal dos caras, eu não vi o seu, não. Tiago Giacomo, que é o sobrenome da mãe. E o Leandro Silveira. E a Ana, Giacomo. É uma família... É importante a gente falar desses caras, porque... É como a gente... O que a gente está vivendo hoje, cara, é uma situação surreal. Eles são... Pensa num casal que tem 30 anos, sei lá, talvez mais pesquisa em onça pintada. Não sei se tem alguém que conhece mais onça pintada que eles. O filho nasceu junto com a onça. Não importa. O filho é o filho... E não importa isso. Eles são pesquisadores foda. O filho nasceu ali dentro. Se tem um filho seu que nasce no meio do teu âmbito, que você ama, você não insere ele dentro dessa história? Claro. Especialmente num momento como esse, onde eles são... têm uma idade. É difícil comunicar com uma geração mais jovem quando você tem a nossa idade, cara. É. Aí você pega um menino que está ali, um menino bonito, um menino que tem acesso ao conhecimento, que não sei o quê. Claro que você tem que usar, porque o grande papel, e é isso que é grande, é a divulgação. Só vai acontecer conservação com divulgação. Claro. Cientistas, o trabalho de vocês, vocês podem enfiar na bunda, o povo não vai ler. O povo não vai ler. E o povo, o cara que tem contato, que está lá na frente, é que vai fazer a diferença na conservação. Então, se vocês, com os papéis, os papers internacionais, essas coisas lindas, essas coisas lindas, não vai servir para porra nenhuma, se não atingir o povo. Eles que vão fazer a mudança. E isso é o que faz Leandro Silveira. O Leandro Silveira trabalha diretamente com a frente. Ele trabalha, e ele foi muito massacrado por trabalhar com um segmento, que é um segmento muito importante, que é o nosso segmento do agro. Você pode não gostar do agro, mas tudo que você comeu aqui, tudo que você come, tudo que você caga, veio do agro. Foda-se você. Foda-se. Olha a minha maçã orgânica que eu pago 10 reais, brother. Veio de alguém que produziu. Você estava em casa, jogando LOL, e o cara estava produzindo. É isso. Você estava jogando LOL e ganhando dinheiro com isso, e tem alguém que pegou uma enxada, cavou o chão, e plantou aquilo que você estava comendo. Fuck you. Fuck you. Isso que é onde eu me ensinei e falei assim, isso é hipócrita. E aí eu comecei a escutar, mas a minha dúvida, e a minha grande... Porque eu estava nesse processo de entender uma série de situações que não são românticas, cara, mas são a verdade, cara. A verdade está longe do romantismo. E aí eu comecei a entender como os processos funcionam, mas eu tinha dúvidas com relação à conservação. E Leandro Silveira entrou na minha vida. Sério? Foi essencial para você entender esse processo de conservação? Sabe por quê? Porque ele é foda. Porque ele é um dos maiores pesquisadores de onça-pintada, junto com a Ana. de onça-pintada do mundo, cara. Do mundo! Por quê? 50% das onças-pintadas estão no nosso país. O cara é o que tem mais papers e publicados. Ou seja, ele é foda ou não? É. Pós-doc, motherfucker, tudo. Então, ele era uma referência importante. E se um cara como esse começa a entender, e esse é o grande desafio, o cientista, ele tem uma visão muito obtusa. Ele entende conservação no mundo surreal. Conservação é o mundo real, cara. A gente vai começar, a gente vai comer boi, a gente vai plantar soja. Você tem que se adequar a esse mundo, a gente não vai se adequar a esse mundo. A gente não vai se adequar ao mundo da ciência. A ciência tem que descobrir o quê? As melhores formas de a gente tratar o nosso planeta. Esse é o papel deles. E não tentar montar um sistema, um plano surreal que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer até porque eles... Eu já vi tantos casos de caras que vão lá e discutem aquário, zoológico, aquário, os peixes que ficam mantidos não dão coisa que absurda. Depois, você sabe onde eles terminam a reunião? Comendo sushi no japa, cara. Vão tomar no cu, filha da puta. Porra! Vão acordar pro mundo. Porra, que vergonha, cara. Eu falo mesmo. Eu falo. E eu vou aproveitar esse espaço, já que não estão me dando muitos, cara. Porque eu sou desses caras que não falam o que as pessoas querem escutar. Eu não falo o que as pessoas querem escutar. Se você quiser que eu... E não. Eu falo aquilo que eu acredito e que eu tô vendo acontecer e que é a hipocrisia que a gente vive no nosso mundo. Essa é a hipocrisia que a gente vive no nosso mundo. Isso é o mal do mundo. Churros. É isso, mano. Obrigado, cara. Obrigado, caralho. Eu vou acabar com essa cachaça. Você tá em casa. E é agora, tio. Acabou o seu? Não, não. Fica à vontade. Vamos falar dos nossos parceiros? Vamos. Enquanto isso, aproveitar a presença do Richard, que tá endossando o nosso podcast. Entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br A gente entrega em todo o Brasil com frete grátis a partir de R$ 80,00. Vale a pena dar uma conferida. Uberlândia, refresco, 46 anos a disposição de bebidas. Os caras são franquia da Coca-Cola, disposição de água, suco, energético, refrigerante. Um abraço pro Uberlândia e refresco. E antes de você falar desse parceiro agora, eu já dou o presente do Richard aí, velho. Então, pega lá então, faz favor. Mas eu vou falar já da Termolar, parceira internacional e oferecem produtos térmicos. Seja a caixa térmica, garrafa ou um copo que mantém sua bebida gelada por muito tempo e aquecida também. Então, se você precisa de produtos que o durem mais, use o Termolar. Tudo que é bom, dura mais. Isso é um presente nosso, uma lembrança. Você leva lá, usar o copinho da Termolar, hein, Richard? Geralmente a gente não dá, mas como o Robertinho comeu um pedaço do queijo, eu achei melhor te dar um presente completo do que... WM Telecom é muito mais conexão, empresa de pessoas para atender pessoas. Essa empresa ganhou prêmio diverso, não só por ser a melhor internet, mas também é mais rápida. É muito mais conexão. Essa internet é o bicho. Pô, valeu, hein, Richard. Cara, sou seu fã demais, mano. Demais mesmo. Obrigado, viu? Quero ir lá na sua casa. Quero ir lá no navio também. É, eu vou lá. Eu vou, sou pirado. Se prepare. Tamo pronto. O Robertinho tem medo de barato, hein, já deu a dívida. O Robertinho, o cara começa a acostumar o inho. Eu tenho medo de rato, de sapo e de calango. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por deixar eu me expressar. Obrigado por falar o que, enfim, eu penso. Foi uma oportunidade de... Nem sempre a gente tem nos podcasts, a gente tem... Porque é direcionado para outras coisas. Aqui eu pude falar o que eu realmente senti. Tinha muita coisa engasgada na minha garganta que eu pude falar. Richard, obrigado por ter sido o mais verdadeiro que você poderia ser, viu, mano. Você é foda. Valeu, gente. Valeu. Fui.